Tá bem? Boa noite, pessoal! Peraí, Fernando, só um pouquinho. Tá. Boa noite, Noelia, Sérgio, Karina, Ideri, Daniel. Oi, Duane, tudo bem? Doutor X. Sérgio, Karina, Ideri. Ô, louco, tá dando um retorno aí, doutor X. Doutor X. Oi, eu aqui, deixa eu ver. Ah, não, sou eu, sou eu, sou eu. Acabei de ver. Breno, boa noite, Lúcia. Good night. Fábio, boa noite. E aí, galera, beleza? Vê se o pessoal entra. Mais algumas pessoas. O doutor X é desesperado. Ô, tá aqui em cima, nem sei se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver, esperar um pouquinho e tal, o pessoal entrar e a gente começa. Beleza? Beleza? Vamos aguardar o pessoal entrando na live. Doutor X. Tô esperando. Tô esperando, doutor X. Tô esperando. Alô, Fernando. Alô, Fernando. Doutor X é desesperado. Minha conexão não está muito boa. Vamos ver se eu inicio. Vamos ver se eu inicio. Só um minuto, tá, gente? Ué, que estranho. Por que que tá dando baixa se tá alta? Pessoal, eu tô travando? Boa noite, Sandra. Boa noite, Ramon. Edna. Machado, boa noite. Edna, boa noite, menino. Sou de Florianópolis. É, tem bastante gente do sul. Kelly, boa noite. Júlia. Tudo bem? Liciane, boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar. Eu não tô travando, pessoal? Não, né? Iguaçu, do Tietê, São Paulo. Marcos, com K. Boa noite. Oi, Lúcia. Ceará. Aí tá quente? Deve tá quente, né? Cláudio, boa noite. Ah, o Ramon é de Guarulhos. Oi, Chames. Boa noite. Maringá. Cláudio de Maringá. Áurea. Boa noite. Vitória da Conquista Bahia. Deve tá quente aí também. Aqui está 20 graus. Neste momento. Pessoal, eu vou começar a falar aqui. Ah lá, Florianópolis está frio. Eu vou começar já o assunto. Tem um TikToker. TikToker. Cláudio de Brasília. Brasília é seco, né? Um abraço pra Brasília. Áurea, está quente. Um calor é aqui. Tá gostoso. 20 graus. Então tem um TikToker. Que o nome dele é Diogo. Diogo? Não, Diego. Vou até confirmar. Mas acho que é Diego. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar o nome dele. Pra não falar besteira. É, Diego. Diego Spy. Spy Cares. É, Diego. Spy Cares. Spy Cares. É, ele tem um... Um TikTok lá. E ele fica postando os vídeos sobrenaturais. Que acontecem com ele. Na casa dele. Tá? É... E há algum tempo eu já venho... Já venho... É... Vendo esses vídeos aí. E sempre com aquilo na cabeça. Meu. Tem coisa errada aí. Tem coisa estranha. Não é isso. Beatriz. Duas e meia da madrugada. É aí. É duas e meia já. Meu Deus. É... E eu sempre... E eu sabia que era aqui... Era tudo... Conversa fiada. Só que assim. É difícil da gente conseguir ver. É um vídeo... É uns vídeos que ele faz. Que são difíceis de... De pegar alguma coisa. É... É bem difícil. Então... Algumas semanas atrás aí... Eu fiquei batendo cabeça. Tá meio desfocado? Deixa eu ver aqui. Pera um pouquinho. Ah, tá. É. Mas acho que é o link. Tá? É a conexão que não tá muito legal. Por isso. Tá? É... Daqui a pouco vamos ver se melhora. Eu acabei de ver aqui. Tá... Tá meio desfocado mesmo. Olá. Ô, doutor X. Como que tá a minha imagem aí pra você? É. Parece que tá nebulosa, assim. Ah. Deixa eu ver aqui. Parece que tá com encerração. Sabe a encerração? Eu reclamo. Então, só que assim. O meu link aqui de internet tá bom. Não tá ruim. Ah, mas agora eu tô... Só que direto, ó lá. E tá dando que tá... Que tá travando. Tá desconfigurando. Tá. Ó, é o seguinte. Aguenta aí. Eu vou... Eu vou desligar o modem. Vou ligar de novo e já entra de novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou dar uma boa noite pro pessoal aqui, então. Beleza? Você entendeu o que eu disse? Eu entendi. Mas eu vou ficar aqui ou eu vou subir? Não, fica. É só eu que vou reiniciar o modem aqui. Vou dar uma boa noite pro pessoal aqui, então. Vamos lá, então. Vamos começar os meus boas noites aqui, né? Primeiramente, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Doutor X, né? E este não é o meu canal. É o canal do Fernando. Boa noite, Noelia. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Karina. Boa noite, Ederli. Boa noite, Daniel. Canal Doutor X sou eu. Boa noite pra mim. Boa noite. Breno Calderan. Boa noite, Breno. Lúcia Correone. É isso? Desculpa, Lúcia Serrone. Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite. Quem mais aqui? Júlia Alves. Boa noite, Júlia. Boa noite. Boa noite, Kelly de Oliveira. Boa noite. Boa noite, Marcos Tone. Boa noite, Marcos. Paulo Roberto, homem do cigarro cumprido. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, Karina. Acho que eu já dei, não? Karina. Karina Peneta Siqueira. Sandra Rodrigues. Boa noite, Sandra. Ramon Souza. Boa noite. Boa noite, Edna Maria dos Santos. Florianópolis. Seja bem-vinda. Boa noite, Machadão. Esse é o nosso amigo Machado. O cara. Esse é o cara. Fibra. Fibra da... Fibra da... Fibra da internet, né? Fibra. Dionir. Boa noite, Dionir. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Luciane Oliveira. Luciane Oliveira. Boa noite, Luciane. Boa noite, Carlos Boane. Boa noite, Carlos. E agora, o nome mais difícil. É o López Láser Beatriz. Acho que é isso. Boa noite. Boa noite, Luciano Rodrigues. Boa noite, Cláudio Lima. Quem mais aqui? Nós estamos... A Chames. Boa noite, Chames. Chames, Chames. Me chames que eu vou. Qualquer coisa, me chames que eu vou. Boa noite, Cláudio Leme. Boa noite. Boa noite, Áurea. Áurea. Só um pouquinho que o doutor X está mexendo aqui. Dá licença, doutor X. Não pode mexer aqui, tá? Dá licença? Tá bom. Agora vamos ver aqui. Nós temos aqui... Paulo Roberto, Fábio, Edna Maria. Quem mais que está aqui? Vamos ver. Deixa eu ver... Quem mais que eu não cumprimentei? Viu como eu tenho uma mente... Show, a minha mente é... Lucas Souza. Não cumprimentei o Lucas Souza. Boa noite, Lucas. Quem mais que eu não cumprimentei aqui? Vamos ver aqui. Vera Lúcia. Boa noite. Boa noite, Vera Lúcia. De Moura. Ukumura. Ukumura. Katia Melo. Boa noite, Katia. Boa noite, Fábio. Doutor X, homem simples, humilde, sério, inteligente e faz graças dele. As é top 10. Obrigado. Muito obrigado. Eliane Roque Ribeiro. Boa noite. O Eric e o Fernando falam muito de você. Vou me inscrever no seu canal. De mim? É mesmo, né? Estou falando que é de mim? Eu acho que é, né? Inscrever no meu canal. Pode escrever aí. Canal Doutor X. Canal Espaço Doutor X. Espaço DR. Não, desculpa. Canal Espaço DR. Espaço X. Vou colocar o meu canal aí. Vou escrever aqui. Ó, estou me escutando agora aqui, ó. Oi, voltei. Ah, sai fora. Deixei eu aqui. Fez pra mim a live ontem. Boa noite, boa noite. Tá me devendo, né? Bota o link no meu canal aí, pessoal. Eles querem saber aí. Seu canal? Sim. Pera aí. Desculpe perguntar, mas por que Doutor X? Bom. Deixa eu só, deixa eu só, eu vou botar no silencioso aqui. Deu. Vamos lá. Bom, Doutor X, vamos lá, Doutor X. Doutor X é porque, pra mim, quando eu fui botar o nome do canal, não tinha um nome, né? Era um nome, tava sendo um nome, assim, muito difícil de eu achar e uma coisa indeterminada, então. Por que mais indeterminado do que o X? Número X, ele representa o 10 em romano, ele representa o número a ser descoberto, o número X, né? O número oculto, entendeu? E muitas coisas, né? Com o X, né? O X da questão. X salada não é, tá, gente? X salada é só no Brasil que escreve X salada, porque não é. É, X é queijo, eu acho, né, Fernando? Hã? Tem muita gente que, às vezes, confunde assim, ah, X, Doutor X, salada, né? Mas X não é o X. Não, X não é queijo, não. X é queijo. Então, mas é... Aqui é X salada. Mas X salada, que eles falam aqui, é o X salada. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ah, me dá um X. Não sei se vocês aí pedem um X, um hambúrguer, sei lá. E é isso, Doutor X é um... É essa incógnita. Que eu sempre gostei dessa letra, né? E X também, eu acho que é a vigésima... Ô, Fernando, deixa eu ver. Só um minutinho, hein? Olha eu aqui, ó. Ó, olha só. O X é a vigésima terceira letra do alfabeto? É isso, Fernando? Não sei, não fiz a conta não. Então, é a vigésima terceira letra do alfabeto. É um número que eu gosto, o número 23. E eu tenho o triple X também, né? Que é o filme do X. E tem o X... Vídeos, né? Que também é legal. X Vídeos. X Vídeos, né? Tem o X-Men. Tudo com X, né? E também, o nosso amigo... Nosso amigo Machado sabe muito bem, né? Acho que até em Joinville também. É muito falado no X, né? Vocês, nós, muito bom. Cheguei de falar. Deixa eu dar o... Boa noite para o Lucas. Ah, quem mais que eu não dei boa noite ainda? O Cláudio. A Uri, acho que eu não tinha dado ainda. Carlos. A Vera, boa noite. A Edna já tinha dado. Boa noite. Erickson, boa noite. Elaine, boa noite. Ah, quem mais, quem mais, quem mais? Marcelo, boa noite, Marcelo. Tá, vamos lá. Então, o que eu estava falando, pessoal. Então, esse TikToker aí, ele é um cara bom de edição. O cara é bom. O cara é bom de edição. Mas a gente pegou alguns erros. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu paro a câmera. Pronto. E compartilho só a tela aqui. Não é, mas... Final Cut. Deixa eu ver se eu consigo... É que dá ainda? É, que é, que é, que é, que é, que é, que é. Ué? 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 Permissões Microfone Java, imagem É, pensei que era só eu, gente Vamos lá X é a marca dos piratas fazem aonde guardam os tesouros É isso aí Gostei disso aí também Isso é mesmo Também o X é onde eles vão cortar Ó, vamos cortar aqui Fazer um X aqui É, onde eles vão fazer o talho Fazer um X E o X também Dá pra se fazer muitas coisas, né Se tu desdobrar ele, né Vai ficar 2i Então fica legal E também Se tu pegar dois palitos E botar junto com 2x Aí vai dar X, X Fica legal também É Show de bola Beleza Tá acabando Desperteza Obrigado X é a marca das piratas fazem aonde guardam os tesouros Então você é um tesouro de esperteza Hum E agora Tomara, né Muito obrigado Gente Doutor X está aqui A rádio utilidade Deixa eu só Deixa eu só Vai fazendo aí que eu tô falando Posso ir falando ou não? Te atrapalha se eu falar, Fernando? Não Pode falar Tá Então vamos lá Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Uma carta de uma ouvinte que nos escreve assim Como singelo pseudônimo de mariposa apaixonada de Guadalupe Ela nos conta em que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida Será que derruba a live? Não, né Arlindo Alando, seu loivo Um caminhoneiro conhecido na pequena pacata cidade de Miracema de Norte Fugiu, desapareceu Ó, Arlindo Alando, onde quer que você se encontre Ó, desaparecido, sua amada Pra ver aquele caminho voltando Eu tô narrando o Corrida de Cavalo Parece, né Lá vai Eu tô Eu tô travando? Como é que tá? Não Não, né? Tá bom, cara Tá ótimo Deixa eu Metade de dia é sombra E a outra é escura Deixa eu colocar aí o de novo na live aqui E ver se eu consigo agora compartilhar a tela Pra que tu quer aparecer duas vezes, cara? Ah, eu não tô aparecendo duas vezes Claro que tá Ô, Jesus Cristo Já sei o que é Eita, nossa Eu tenho que Amém Tirar esse cadeado Vamos lá Olá Desbloquear Aí eu venho aqui, ó Quem é do Flamengo? Levanta o braço Obrigado Quem foda o Corinthians Levanta o braço Eita Quem foda o São Paulo É Quem foda o Flamengo Levanta o braço E real tem bilocação O que é isso? Bilocação Parece duas vezes na live Doutor X Poderia falar o novo Spiritbox Que fala com o Totaque Lusitano E com a voz do Google Obrigado Muito obrigado Lúcia Lúcia Cerrone Então Vamos falar então Salve galera Boa noite E aí meu querido Beleza Apareceu na live Boa noite a todos Vai logo Fernando Tá bom Para de enrolar Ah, agora foi Tá, deixa assim Esse real aqui embaixo É que eu vou compartilhar a tela E aí Eric Boa noite Pode dar boa noite pessoal Boa noite para todos aí Trazer um pouquinho Tinha algumas coisas para fazer Mas bora para a live Bora para a análise É Eric É um canal Eu acho que eu até comentei Com você É um canal Na verdade não é um canal É um TikToker E ele está postando Os vídeos Sobrenaturais Que acontecem na casa dele Mais ou menos A história dele é a seguinte Parece que ele tem uma irmã Essa é a história Que eu fiquei sabendo Que morreu E ele fala que ela O espírito dela Fica perturbando Na casa Entendeu Só que ela só aparece Debaixo da coberta Ou no cantinho Do lugar Nunca aparece Tipo Né Lembra aquele vídeo Que a menina está Aqui É aquele vídeo lá Aquele canal Aquele Que Chega J.R.O.S.P.I.K.E.R.S. Aí eu tenho aqui O vídeo Eu vou colocar Deixa eu permitir Deixa eu ampliar Tá Ó Ele chega aqui na Deixa eu ver Se é isso aqui mesmo É isso aqui Então ele entra Dentro do quarto E aí tem essa casinha De De princesa A toca do Gugu Lembra? De De princesa E E aí ele olha Não tem nada E tá vendo Essa coxa Essa coberta Aqui ó Ele Tipo é como se Não tá aparecendo Não tá aparecendo Não? Não Obrigado senhor Obrigado Por não ser só o doutor X Que faz essas coisas Obrigado senhor Obrigado E agora? Tá aparecendo? Ah tá Ué E assim não aparece? Não 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 fica a tela cheia Então Vamos ver O que que eu consigo fazer aqui Mas tá muito pequeno Não tá? Ou dá pra ver? Tá Tá embaçado Não tá embaçado mesmo Ele tá travado Agora melhorou né? Agora sim Ah acho que dá pra ver Então o que que acontece? É Tem essa coberta aqui ó E o E o espírito da irmã dele Sempre É Aparece debaixo da coberta Nossa parada Com essa coberta aqui Tá? Então eu vou Eu vou dar o play aqui Aí vocês Observem o que vai acontecer O vídeo é curto É 15 segundos Parou Vou deixar passar primeiro Olha lá Beleza Fernando esquece das coisas Por que? Você esquece das coisas Olha lá Agora ele saiu Deixa eu arrumar Pequeninho Agora ficou pequeno de vez Mas por que que tá pequeno? Ativa a luva A luva A luva É 50 é muito Vou deixar 25 Aí já dá pra gente ver Então Aí eu e o Dr. X Conversando A gente falou Vamos Vamos dar uma olhada O que a gente acha Então eu vou adiantar aqui Pra mostrar o que a gente viu Porque aparentemente É muito rápido Você vê Não dá pra ver nada É muito rápido Tem alguém cheando aí Acho que é o Dr. X Não é? É uma diferença Dr. X Oi Oi O microfone Seu está cheando Cheando? É Parou Não Aumentou Você tá pegando um cheado aí Peraí 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 Só um pouquinho Ele só tirou o cheado Agora começou Até agora Não tava cheando É Não tava cheando não Começou agora Olha isso Ó Parece a panela de pressão É Tá fazendo Feijão Nossa senhora Tá Tá muito barulho Deixa eu tentar ver O que eu faço Parou? Não Deixa eu ver Quem mais chegou Você tá perguntando Do canal do Machado Né, Erickson? Foi resolvido Ele não tem mais strike Foi removido Graças a Deus Vamos, tá Parou Não Não Dr. X Desconecta ele lá de trás E conecta de novo Alô Tá aí Tá bom Melhorou Tá bom Quase zerou Tá bom Não Eu tava com eco, né Eu tava escutando Meu próprio som Voltou? Não Tá bom Tá um chiadinho Mas bem baixinho Ó Então Eu vou Eu vou falando aqui Se ficar muito ruim Aí a gente já te avisa Ó Então Eu vou passar frame Por frame Aí Daí depois a volta Ó Vê se você vê Alguma coisa, Erick Aqui O que é isso? Espera aí, eu vou voltar lá. Você quer que eu solte o vídeo ou você quer que eu solte o vídeo? É normal, é normal. Essa hora que ele passa para o lado ali parece que tem um corte. Não sei se é porque está travando a imagem, mas parece que tem um corte na hora que ele passa do lado ali. Ele passa rápido e nessa hora ele faz um corte, parece. É. Esse cara, Eric, é muito bom no corte. Ele é um corte igual a do Ulisses, que é muito rápido, né? E da hora que ele faz muito rápido ele joga o corte lá no meio, a pessoa não percebe. Então, mas tem vídeo dele que você não consegue ver o corte, porque ele não vira, ele vai reto. Esse vídeo eu não tinha assistido ainda. Então, mas beleza. Esse daqui, o que eu consegui pegar aqui? Aquele dia que eu e o Dr. X estavam conversando, a gente teve dificuldade para ver na ida, né, Dr. X? Sim. Para ver aqui na ida. Mas na ida tem também, porque, ó, já começa, quer ver? Ó, a linha duplica, está vendo? A linha duplica, porque ele está tentando acertar a imagem. E duplica e para, ó. É, está vendo? É onde ele tenta acertar a imagem. É ali que tem o corte. Aí também, ó. É, mas aqui já dá para ver, a pessoa já está lá, ó. Agora eu vou mostrar na saída, quer ver? Na saída dá para ver bem o corte. Ó. Ó lá. Aqui ainda não dá para aceitar como corte, porque a gente está vendo a pessoa lá dentro ainda, então não conta. É só na hora que não vê mais. Aqui, aqui já não dá mais para ver. Está vendo? Já duplicou tudo, ó. Duplicou as coroas, ó. A coroa aqui, já tem a coroa aqui. Estou, Silvio. Quer ver, ó? Deixa eu... Ó. Já tem duas imagens, ó. É. E aí, ó, como que ele sai daqui, ó, dessa altura e vai para essa? Com sobreposição de imagem, troca de cena, sabe? Exatamente. Joga uma troca de cena bem rapidinho. Como que ele sai dessa altura e vai para essa? Em menos de um segundo. Sim. Em milésimos de segundo. Ó. Já não bate, está vendo? E aqui também, ó. A coroa já está misturando aqui, ó. Deixa eu ir para frente. Aí, beleza. Aí, já passou e já não tem nada. Esse foi um corte que foi mais fácil de ver. Até eu vendo... Esse vídeo, lembra aquele vídeo da menina? Lembra que ela está filmando a televisão lá? E, de repente, ela faz um corte e aparece uma pessoa do lado dela, uma mulher? É. Ele faz um parecido também com isso. Eu vou trocar aqui o vídeo. Vou colocar... Deixa eu ver qual que é esse aqui. Mas engana. Quem assiste, engana. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Tem o outro da casinha. Esse daqui, ó. Ó. Esse daqui também, só que a imagem está um pouquinho pior, mas é o vídeo que tinha. É... Ó, observa que tem uma mão que vai jogar a bolinha para fora. Deixa eu ver. Ah, ué, não cortou? Deixa eu ver. Acho que trocou o vídeo, não jogou? Pegou o final do vídeo, ó. Não, esse aqui é outro corte. Não... Ó, menina aqui, ó. É esse aqui, ó. Agora vai dar pra... É, isso aí eles colocam de propósito para a pessoa falar. Olha, você não viu lá no tempo tal? Tem uma aparição. Então, aí... Só que ele está no quinto andar. Aí ele filma... Ele filma que ele está no quinto andar, mas ele não filma se tem, tipo, um lugar ali que a pessoa pode se escorar. Ele não mostra. Mas beleza. Aí, ó. Aqui o vídeo está boa a qualidade. Olha a qualidade. Olha a qualidade. Olha a qualidade. Ah, não. Aqui ele mostra o quinto andar. Mas lembra aquilo que tu falou, Fernando? Ó, esse aqui, ó. Ah, ali, ó. Isso aí... Isso aí também é... Reflexo, né, cara? Também pode ser. Do quê? Do braço? Fazendo assim? Ou da imagem? Não, que aparece lá no vidro, lá. Ah, tem uma que aparece no vidro. Eu acho que é uma foto. Eu acho que ele mostra uma foto. Volta ali para te ver. Volta ali. Olha lá. Essa daqui, para mim, é uma foto. Sim, sim. Isso aí pode fazer... Dá para fazer uma foto. Não dá para botar, mas... Eu estou falando a outra ainda. Qual? Aquela outra da menina? Não, a hora que ele entra no quarto aí. A hora que ele entra no quarto. Ah, não. A hora que ele entra aqui no quarto, quer ver? É só a mão jogando lá. Ó, aqui... Não, não. O que eu digo é lá na janela. Deixa eu ver. Espera aí. Aqui? Ah, olha aí. O que é ali? Não, aqui é o reflexo da casinha. Ah, tá. Então, tá. É reflexo, então. Tá certo. Achei que era ali que tinha alguma coisa que estava falando. É. Ó, então aqui... Deixa eu ver se eu consigo gostar. Deixar um pouquinho mais lento, porque aqui o vídeo está acelerado. O que que é? Deixa eu ver o negócio aí. Tem VP aí, hein? O que? Tem um... O que? Somebody log. Deixa eu ver. Hammer, pô. Ficou muito. Deixa eu ver se vai assim. Não, dá pra ir. Ó, então vai aparecer uma mão aqui dentro. Vê se vocês conseguem ver aí. Travou, né? Trava. Aham. Tem que pôr antes, pra ele carregar e daí transmitir certinho. Tá. Dá pra ver a mão? Dá. Não dá pra ver. Então, peraí. Não, porque ele tá pulando, ô, Fernando. É mais, tá saltando. Custa. Deixa eu baixar aqui só um pouquinho a velocidade. É, eu acho que botou no... Noventa e cinco por cento. Deixa eu ver. Ah, agora dá pra ver. Vou voltar um pouquinho, aí vocês vão... Observe aí se dá pra ver agora. Conseguiu ver? Ô, Fernando. Oi? Ele tá dando, tipo, framing, saltando framing? É. Eu acho que é por causa da internet. Peraí. Acho que ele tá saltando framing. Aham. É bem na hora que vai jogar a bolinha, ele trava. Deixa eu passar mais pra trás do outro. Vamos ver se ele equaliza. Acho que agora... Vamos ver. Não, aí tá cortado mesmo. Não. Não, ainda não. Ele ainda tá... Ó, eu vou... Eu vou... Eu vou ir devagar. É que eu mostro o meu? Não, eu vou devagar aqui, aí vocês olham aí, ó. Vou bem devagarzinho. Ó. Ó o corte ali, ó. Ó o corte ali, ó. Viu? Teve um frame que cortou, né? Aham. Eu vi também. Não, eu acho que é porque eu fui e voltei. Ó, eu fui e voltei. Acho que deu a impressão de corte. Mas não tem corte. É liso. Ó, quer ver? Aqui não tem corte. É normal. A menina tá escondida lá dentro. Quer ver, ó. Fica vendo que vai aparecer o braço dela. Deixa eu dar um zoom também, né? Também, seu cabeção. Deixa eu dar um zoom. É, aqui fica bem com ninguém. Ó a mão. Tá vendo? Joga a bolinha azul. A mão tá aqui, ó. Sim. Aí ela joga a bolinha. Aí, o que ele faz? Vou lá ver, né? Aí já jogou a câmera no chão. Mas aqui não tem corte. O Fábio tá falando que passou uma coisa na janela. Ah, mas é reflexo. Não tem nada, não. Eu olhei já o vídeo. Ó. Quer ver? Deixa eu passar um pouquinho pra cá, só pra vocês verem. Ah, não vai dar pra ver. Bom, mas ó. O corte é bem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo a linha? Essa linha aqui, ó. Tá vendo ela duplicada aqui, ó? Vocês conseguem ver ela duplicada aqui? Sim. Sim. Quer ver? E aí ela vai mexer. Essa fita vai mexer de posição e a bolinha lá dentro também vai dar uma deformada. Ó lá, ó. Dá pra ver bem agora aqui, ó. A linha, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr no frame pra vocês verem. Ó. Tá vendo que a linha mexeu? Ó. Ó lá, tá vendo? Ela mexe, ó. Ela não tá na mesma posição. Mas na hora da linha sair, bate a cabeça, né? Nossa, fica mais... Não é só a linha, ó. Não, a bolinha também mexe. Não, mas e se eu também mexe? É, aqui... É que aqui no meu computador eu consigo ver. Mas aqui tem um corte, ó. Bem aqui, ó. Tem um corte aqui. Tem uma linha, assim, ó. Mas é emenda. É o que eu falei. O cara é bom. O cara é bom no corte. Porque você viu que não tem muita... Muita coisa que ver. O que eu consegui ver foi a bolinha se mexer em relação à cordinha. E a cordinha também se movimentar. Ó. Tá vendo? Então o que aconteceu aqui? Realmente na hora, ele não conseguiu deixar exatamente igual. Se talvez a menina não tivesse batido na linha ali, passaria até despercebido. Mas como ela mexeu... E a bolinha lá dentro também mexeu. A bolinha azul aqui também mexeu. Ela não tá... Ela não tá parada. Ela também se movimenta. E aí tem mais um aqui. Quer ver? Ah, tem vários aqui, ó. Tem muitos vídeos. Aqui também pra mim tem um corte. Mas é um corte bem na hora que ele chega aqui perto. Mas é um outro vídeo que eu queria mostrar. Que também dá pra ver legal o corte. Deixa eu cortar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui pronto. Três horas da manhã. É, tudo é três horas da manhã. Tudo. Ô, Fernando. Dá um zoom naquele boneco lá, Fernando. Que boneco? Aquele do lado da barraca lá. Isso aqui? Isso aí. É. Ah, mas isso aqui é a pessoa que tá de boda coberta. Olha o que acontece. O que você quer ver? O que acontece nesse vídeo? Não, nesse vídeo aqui a pessoa some. Ele corta na parede. Ele corta na parede. Esse quadro que tá aqui. Esse quadro que tem na tela. Um quadrinho ali em cima da letra do Q ali, sabe? Não é o que aparece na janela? Não, aqui dá pra ver que é uma bonequinha. Não, lá aparece um rosto mesmo. O de dia lá, que aparece de dia na janela. Não é esse mesmo desenho? Não, não. O cara tirou a foto aí e colocou na janela? Não, não é. Dá pra ver o rosto da menina. Metade do rosto. De uma menina. Certinho dá pra ver. Deixa eu tirar o zoom aqui. e voltar lá pra vocês darem uma olhadinha. No... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aproxima, Fernando. Olha lá, é um rosto. Aproxima. Dá pra botar mais? Nossa, é difícil de acertar. Tá, mas é só arrastar, né? Aí. Cara, não é rosto isso aí. É montagem, cara. Não, dá pra fazer... Dá pra fazer... Lindamente um negócio desse aqui. Facinho. Não, não é uma pessoa ali. É uma foto. Facílimo de fazer. Deixa eu achar aqui. Outra parte. Mas se movimenta, não. Não. É só uma foto, só. Aqui, tá, tá, tá. Também depois a gente pode analisar com mais calma. Deixa eu ver aqui no final qual parte que é. Ah, tá. Esse daqui é muito simples, muito... Dá pra ver o corte. Ó. Tem um corte lotesco ali. Você passou rápido e já deu pra ver o corte. Não, esse aqui tá muito feio, mas... Que a gente... Ó, eu vou bem devagarzinho. Quer ver? Ó, ainda... Ainda... Ainda a pessoa... A pessoa tá aqui ainda, tá vendo? A cabeça dela ainda tá aqui, ó. Não saiu ainda. Vamos ver no próximo frame. Ainda não saiu. Ainda não saiu. Aí já saiu. Não, aqui ainda não saiu. A cabeça tá aqui, ó. Volta ali. Ó lá. Aí aqui, ó... Eu acho que ele não conseguiu disfarçar muito bem, ó. Tá vendo? A cabeça. Vou voltar pra você ver. Ó, aqui ainda tá, ó. Mas tá, beleza. Vamos fingir que esse daqui é o final. Vamos ver o que acontece. Ah, aqui tem um corte, ó. Nossa, só a diferença. É grotesco. Diferença. Tipo assim, a gente fala de frame, né? Então, vou explicar o que é frame, pras pessoas entenderem. Frame são fotos tiradas por segundo. Eu gravo aqui a 120 FPS por segundo. Então, são 120 fotos tiradas em um segundo. Isso é o frame. Aqui, deveria ter toda a movimentação do lençol saindo e tal. Não. Ele simplesmente... Cadê? Ele pula de uma parte pra outra. Completamente, ó. Só que ele não consegue ser mais rápido que 60 frames por segundo. Não tem como. Tanto que pra chegar nessa parte aqui, você tem que ficar aqui, ó. Um tempão nos frames. Pra poder chegar. E aí, do nada, sumiu. E esse povo geralmente grava 30, né? É. Pra ter uma ideia, né? Tem que dar 120 clipes. Dá um segundo. Imagina. Imagina. Aqui também tem uma montagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu tô vendo a montagem ali, ó. Uma casinha montada. A menina tá aqui, ó. A menina tá aqui. Normal. Vamos ver se a internet ajuda. Tu diz o rosto da menina? Não, não. A menina... Pera aí. Tá ruim a imagem. A menina tá aqui. Ela tá ali mesmo. Não é mentira. Ela tá ali. Ela tá ali. Na porta lá, tu diz? É. Ela tá ali. Dá pra ver que na hora que vai virando, você vê o contorno do nariz, a boca. Você vê certinho. Daqui a outra vez. A gente tira, deve ter algum corte e ela sumiu. Aí, o que que ele faz? Ele esconde aqui, ó. Só que ele fez... Mano, ele fez muito, muito bem feito. Ele fez aqui, ó. Quer ver? Mal dá pra ver. Dá pra ver melhor na câmera direta, sabe? Ó, aqui, ó. Bem aqui, ó. Ele faz a montagem. Bem nessa parte. E o que ele faz? Ele joga pra perto do lado do telhado. Tá? Mas foi... Eu não consegui... Eu não consegui achar exatamente. Mais ou menos eu consegui ver. Mas exatamente eu não consegui ver. Ele harmonizou muito, sabe? Então, é difícil você conseguir ver o corte. Só que se você vê em câmera normal, aí você fala, opa, aqui tem coisa. Entendeu? Só que na lenta é difícil de ver. Pessoal, como é que tá o microfone aqui? Tá bom. Tá ótimo. Zero. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem uma outra parte. Não. Deixa eu ver. Essa daqui. Não, não é essa daqui. Ah, aqui ele fala que queimou o edredom. E o edredom apareceu na casa dele depois. Sem queimar. Ô, filho, vamos... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. É que aqui a pessoa tá contando a história. Ah, tá, tá. Isso que a gente... Tá, vamos ver esse daqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês assistirem, né? Porque tá ruim pra caramba. Vamos lá. Então, o que que aconteceu? Ele vai pegar a casinha e vai pôr pra fora. Que ele vai falar, não, eu não vou ficar em paz enquanto eu não tirar essa casinha daqui de dentro. Aí ele pega a casinha. Aí ele larga a casinha no corredor. Deixa eu dar um pause. Aí ele larga a casinha no corredor. Só que vai ser ruim de ver. Tá ruim a internet. Beleza. Ó. Nossa. Olha aqui. Corte igualzinho do outro canal. Igualzinho. O cara corta... Esse aqui tá igualzinho. Os canais mesmo. Igualzinho. Esse deu pra ver. Tá na câmera lenta, deu pra ver. Deixa eu voltar aqui. É. Como que não corta aqui? Já cortou. É. Não tem como. Cortou. Aí beleza. Olha o que que ele vai fazer, ó. Aí beleza. Aí ele... Nossa. Aí... Aí olha o que que ele faz. Quer ver? Aí acho que ele escuta um barulho. Aí ele volta. Nossa, cortou de novo. Olha lá. Cortou de novo. Entendeu? Aí é muito na cara. Esse daí ele cagou. Alguns ele fez até que ficou... Bala. É difícil você conseguir achar o corte. Mas tem. Dá pra saber que tem corte. Só que aí ele... Ele... O que que aconteceu? Ele foi e descambou. Uns outros ele... Esse mesmo aqui. Ele já... Já mostrou que ele faz corte e mal feito. Em algumas... Algumas vezes. Mas é... É isso que eu queria mostrar. Eu até tentei fazer um vídeo. Só que você tem que explicar demais. Para as pessoas entenderem muito. Senão o vídeo fica gigantesco. E tem gente que não tem paciência para assistir. Mas o corte existe. O corte existe. Às vezes é melhor ver o corte. Sem estar em câmera lenta. Mas tem casos que só na câmera lenta. Para você conseguir ver. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Gamer Pro. Boa noite. Olha seu rival aí. Silvani. Eu falei para ele. Vai lá ver meu canal. Se inscreve lá. Leandro. Não lembro se eu falei boa noite para o Leandro. Acho que sim. O Leandro chegou agora há pouco. Vou te chegar. Bom. Eu tenho certeza que a galera já viu esses vídeos aí circulando. Ele tem esse vídeo aqui. Que é o mais famoso. Tem acho que 20 milhões de visualizações. Que é o da menina. Sabe? Aqui. Ah. Esses daqui da menina. Mas tem corte. Tem corte. É difícil de ver. Mas tem corte. Eu até imaginei. Lembra que eu comentei com vocês que eu estava achando que ele usava... Ele fazia no editor... Na edição. Ele usava máscara para esconder. Mas não é, cara. Ele simplesmente corta. Só que ele sabe cortar. É isso que eu dou. O cara é bom no corte. E tem o outro mais famoso. Ah. O mais famoso é esse aqui. O da menina penteando a outra. Aí quando ele chega tem uma boneca. E a menina está dormindo. Só que aqui... Eu não vou dar meu parecer final. Mas eu acho que eu sei onde que ele corta. Eu acho que eu sei onde ele corta. Mas aí tem que ver o vídeo correndo. para dizer. Uma boneca. É. Todos os vídeos dele, Dr. X. Todos não. A maioria aparece essa boneca depois que acontece o negócio. Entendeu? É a marca dele. É. Tipo como se a boneca fosse a irmã dele. Entendeu? Uma marca? Uma marca dele. É. Olha lá. A menina está lá mexendo nos cabelos. Tá, tá, tá. E eu acho que o corte está bem nessa cena aqui. Deixa eu ver devagarzinho. Um pouquinho antes de aparecer o braço aqui, ó. Cadê? O braço da menina bem aqui. Só que tem que ser... Tem que ser em câmera rápida. Só que está travando. É aí que eu consigo mais ou menos perceber que tem uma edição. Só que ele é bom. A gente tem que tirar o chapéu. O cara é bom. O cara não é meio a boca. Só que tem hora que... É que nem o Dark Ghost e o Tim Morozov. Isso. Todo mundo acha que é verdade. Eles sabem fazer. Eles sabem filmar. É. Você fez uma boa comparação. É bem isso mesmo. É bem Dark Ghost e Tim Morozov. Só que... Que nem eu disse. Quando é montado, fica com o rabo preso. Uma hora vai dar pau. Como são vídeos bem curtinhos e coisa rápida, da pessoa nem presta atenção. Vê ali... Tipo, já era. Acabou. Passa para o próximo. Tem um cara que analisou até no TikTok esse vídeo. E aí ele disse o seguinte. É que esse vídeo... Que a montagem está aqui. Quer ver? Deixa eu parar aqui. Chama esse outro corte para ela e é perceptível. Quer ver? Ah, aqui, ó. Vocês conseguem ver esse negócio aqui, ó? Aham. O cara fala no vídeo do TikTok... Olha como que ele... Olha a análise do rapaz. Não é desmerecendo. Mas é por isso que quando a gente analisa, a gente toma o maior cuidado para... E tira dúvidas, às vezes, porque tem hora que é difícil de entender o que está acontecendo. Aquele dia eu só achei o corte porque eu e o Dr. X já estavam assistindo junto. E aí voltava e voltava. O Dr. X olha ali e tal. Senão eu não ia conseguir perceber. O que aconteceu aqui nesse caso? Essa mancha aqui, na verdade, é que a qualidade está ruim. Mas é o reflexo da lanterna do celular dele, entendeu? Aham. E na hora que ele chega, esse reflexo, ele entra para dentro aqui, ó. Aí o rapaz diz assim. É, o vídeo é bom. Se não fosse a pessoa se escondendo do lado de fora do móvel. Só que ele esqueceu de olhar que aqui tem uma porta. A porta do móvel, é. Tem a porta, né? Não dá, não tem como. Então, na verdade, é o reflexo. Dá para perceber pelo brilho. Ele brilha e distorce. E a hora que ele vira, se esconde. Então, assim, por isso que quando faz... E o cara está lotado de views, cara. Lotado de views. É por isso que quando a gente faz análise, a gente tem que tomar a mão cuidado e é chato fazer. Tem vezes que é chato. Esse vídeo aqui é chato demais. Você tá louco. Não acha fácil. Mas é desafiador. É bom. É não. É bom, mas não é fácil, não. Deixa eu ver. Igual os vídeos do Sérgio, né? Ele não faz fake, não. São desafiadores os vídeos. Doutor T, você foi injusto com ele. Foi, né? Por quê? Você foi injusto. E o mendigo no pátio do avião? Não, não, não. Faça fake. Dá as travadas, né? Dá as bugadas. O mendigo fez assim, né? Eu botei lá. Carregando carrinho de bebê de água. Deixa eu só resumir rapidão. Então era isso, mais ou menos isso que eu queria mostrar. Eu ia realmente fazer um vídeo sobre isso, mas meu vídeo ia ser muito, muito longo, muito detalhezinho, e vai e volta, e vai e volta. Por isso que eu quis fazer a live, porque assim, não ficou 100% do jeito que eu gostaria de mostrar, mas deu pra pessoa entender. Se ela quiser assistir o vídeo, ela vai assistir e já vai... Opa, eu acho que é aqui que tem um corte. Ela já vai entender. O Dr. X comentou que tem um vídeo que ele queria mostrar. Você quer mostrar, Dr. X? Quero. Quero mostrar. Deixa eu finalizar aqui. Enquanto eu finalizo, eu vou abrir ali no... Onde eu quero abrir aqui, tá? Bom, deixa eu ver se dá pra mostrar no próprio site mesmo. Deixa eu ver aqui. Dá, dá pra mostrar aqui mesmo. Eu não sei se vai dar... Não dá problema não, né? Não. Não, né? É só um pedaço do vídeo? É só um pedaço, só uma partezinha. Pode mandar ver. Então eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui, peraí. Fechou? Peraí, cadê? Apareceu. Isso. Então, antes de mostrar o vídeo, eu quero explicar, né? É um vídeo do... Posso falar o nome? Posso, né? Pode, claro. É um vídeo do caça sobrenatural. E esse é um vídeo mais antigo, né? Até o Jaca tava nesse vídeo. Acho que o Roninho também tava ali, se não me engano. E... E tem uma porta quebrada no canto. Uma porta... Ela tem um... Ela é de vidro. Ela é de vidro a porta, né? Aqueles vidros... Não é jateado. Ele é todo ladrilhado. Sabe como é que é o nome daqueles vidros? Então, ele tem a... Ah, não. Bom, vocês vão ver ali. Quebrada embaixo. Cara, e aparece um negócio. Aparece um negócio. Parece, assim, uma cabra. Parece um... Eu não consigo explicar o que é aquilo ali, cara. Até hoje eu tenho dúvida daquela imagem. Não é montagem, porque não é uma coisa que... A gente sabe quando é feita uma montagem. Entendesse? A gente sabe quando é feita pra ser montagem. Pode ter sido coincidência. Mas eu quero que vocês vejam. Vocês não viram ainda essa imagem. Não mostrei... Ô, caramba. Não mostrei nem pra vocês ainda. Ô, o José de Portugal tá aí. Boa noite, José. Boa noite, José. José. Tá aqui, ó. Estão vendo, não? Sim. Tá vendo que a porta tá quebrada aqui, quebrada aqui, né? Mas tá o ocultário disso. Tá vendo, né? Sim. Só que eu quero botar no Movavi, porque aqui, ó. Aí é mais fácil de ver do que aqui, ó. Tá? Posso pôr lá? Pode. Opa. São mentirosos na internet. Boa noite, Simone. Deixa eu abrir aqui, peraí. Porque senão ali vai ficar ruim de mostrar, ali. Ô, caramba. Abriu uma máscara de mergulho aqui, que nem sei o que que é isso. Deixa eu abrir o Movavi. Ô, vê se vocês gostam da minha camiseta. Busca investimento, né? Não, não vi, Fernando. Tá gravando a live, Fernando, doutor X? Aqui, ó. Oi? Tá gravando a live. Não, não, não tá gravando. É porque tá o... A câmera virtual. Conseguiu ver, doutor X? Ah? Não. Conseguiu ver? Ainda não, peraí. É um mato lá fora. É um mato, ó. É um mato. Mas olha ali agora. Aqui é porque... Apagou, né? Aqui tá dando sinal aqui. Interessante. Tem alguma cena que mostra do lado de novo? Interessante. Olha cá, por Deus. Vou voltar aqui mais um pouquinho. Aqui. Eu vou deixar, eu vou deixar assim. Vocês conseguem ver? É ruim, né? Assim, né? Mas a gente tá, mas a gente tá no celular e não sai. É que eu não consigo voltar. Eu não consigo voltar pra trás quando tá em tela cheia aqui. Dá, dá sim. Você segura o Ctrl e vai pra trás. Ou segura o Shift e vai pra trás. O Ctrl ou o Shift? É. É um volta um segundo, um volta cinco, eu acho. Ctrl, Shift. Aqui. Ah, ok. Beleza. Pra frente, então. Vou botar ele pra frente aqui. Deixa eu ver. Nossa, aí. Pô, caramba. Já passou, acho, né? Passou, passou. Deixa eu só botar pra trás aqui, peraí. Aí. É aqui. Vamos lá. Caso, já que já tá com o K2, o poninho está com o medidor de temperatura, né, mano? Nossa. Tá tranquilo a sala aí, né? Tá. Agora eu vou botar aqui, ó. Vou botar o frame aqui, passando aqui, ó. Acho que pode ir mais. Com a coisa desse, você volta. Segura, acho que vai. Beleza? Aí. Aí. Deixa eu pegar o zoom lá, peraí. Deixa eu pegar o meu... A luneta. A lupa. A minha lupa. A lupa já tá em primeiro lugar. Vocês são, vocês são zolhudos, hein, cara? É gente zolhuda mesmo nesse mundo, até. É. Tá todo mundo. Não é só nós. Aí vira meme, né? Pô, não vai dar, cara. Poxa, por que que não tá aparecendo aqui? Eu vou botar na tela cheia, ó. Ela some na tela cheia, essa... É, porque... Calma, peraí, peraí. Não vai comprar mais. Ela fica em segundo plano. Dá um alt tab, vê se dá pra selecionar ela. Aí. Ah, ela sai. Ela sai. Aí. Não, ela sai. Não, escapa dos olhos do Dr. X. Aí, ó. Ó, vamos lá, então. Ó. É porque eu não quero andar pra frente, porra. É porque você não... Ah, tá, tá. É porque tá no... Não tá no controle. Não tá no... É, tá no controle da lupa, peraí. Deixa eu achar a lupa aqui agora. Poxa. Filhada, mãe, rapaz. Tem que colocar aquele negocinho do Bob Esponja. Pô, cara. Agora eu não acho mais a lupa. Aê! Quase. Tá em quinhentão, rapaz. 10 minutos later. Ó, aí, ó. Vamos ver se ele vai. Aí. O espaço... Agora eu vou clicar aqui, ó. Agora eu clico aqui. Isso, clica na tela. Ixi. 1,5. Ó. Você vai ter que usar a lupa do um, Vab. É, vou ter que usar a lupa do um, Vab. Ó. Tá vendo aí? Sim. Tá. Vamos ver se vai dar certo. Não, corta lá no Movab. É mais fácil. Corta no Movab. Corta no Movab. Vou cortar aqui, então. 3,5... Deu sinal, hein? Deu sinal aqui. Mostra. Gente, é isso aí que a gente passa quando a gente edita vídeo, viu? Deu sinal, hein? Coloca... Coloca o zoom. Põe o câmera lenta, quer dizer. Dá pra botar tipo looping? Só se você copiar e colar, copiar e colar. Colar. Você clica ali e põe em clonar. Ah, é. Põe o zoom primeiro. Põe o câmera lenta. Ah, lá. Ixi, é. Agora já foi. Pronto. Não precisa mais. Vamos ver. Deixa eu ver se vai pegar onde eu quero, né? Deu sinal, hein? Deu sinal aqui. Apaga tudo. Agora é só controlar aqui, ó. Ah, mas e os outros que você copiou? Já era. Ah, mas e os outros que você copiou? Fica ali na rodinha da Skol ali, ó. É isso aqui que eu apertei, ó. Chegou que você ouviu o Homem-Aranha? Eu apertei aqui, ó. Deixa eu ver se dá certo, cara. Vamos ver se vai dar certo. Pera aí. Aplicar lá. Aplicar. Deixa eu ver se vai dar certo. Pera aí. Aplicar. Ok. Vamos ver. Agora coloca a coisa. É, isso aí mesmo que eu quero. Caraca, dá uma impressão de que é um rosto, né? É uma coisa olhando assim, né? Parece um... Dá a impressão de ser um cabrito, cara. Fica ali. E os outros copiou tudo com a cabeça para baixo, caramba. Não, apaga e copia só o primeiro. Tem que apagar todos. E só copia o primeiro. Não, isso aí não é Word, não, filho. Tem que selecionar. Ele foi o Shift primeiro e o último. Não, rapaz. Vocês podem? Põe a câmera lenta do Dr. Chips. É, antes de copiar. Antes de copiar. Então tá, vou botar a câmera lenta, peraí. Não, não. Aí, volta. Aí. Acho que tá bom. Não precisa ser muito, não. Olha lá, vai zoiar. Olha lá. Olha aí, cara. Viu isso aí, o olhão? Peraí. 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 Aí. Pronto. Mais um pra garantir. Aí, agora vamos... Ô caramba. Aí. Nossa, mano. Olha aí. Engana, hein? Parece um alien, né? Um cabeçalho, assim. Olha aí. É isso que eu digo. Olha aí que coisa esquisita, cara. Ó. Nossa, você é louco. Olha aí. Parece um cara deitado e a sobrancelha aqui, ó. Testa e a sobrancelha. Pra mim parece... Olha aqui. Aqui um olho, aqui outro olho. Aqui um... Parece um... Sabe um cabrito? Tá com a orelha baixa? Pra mim parece um... Olha o olho. Pra mim parece uma pessoa deitada. Ah, agora dá pra ver as folhagens. Ó. Pode ver que não é... Ó. Não é... É mato, cara. É algum bicho, cara. Eu acho. Não, é. É um mato. Não, que bicho. É um mato, rapaz. É da luz, ó. É da luz. Parece alguma coisa, mas não é nada. Ó, vai a folhagem depois, ó. É, não é? Não, mas ele vai e volta a folha. Ó. Não, mas peraí. Deixa eu entender. Você tá querendo dizer que isso aí é alguma coisa? Não. Eu tô querendo dizer que... Parece. É algum animal. Não. É pareidoria. Pareidoria. Ó. Sabe aquele que a gente tava falando hoje? Daquele caso? É. Então, o que eu tava querendo dizer pra vocês? É esse caso aqui que eu tô querendo dizer pra vocês. A câmera que se mexe não é o negócio. Pode ver, ó. É, mas é isso mesmo. Ó, pode ver que a câmera que se mexe... Tá vendo que é a câmera que se mexe? O foco da câmera se afasta do objeto e indo pra trás do vidro. Isso. Então, assim, dá a impressão que ele que se movimenta. E não é. Só que também isso acontece por... Não é só a câmera. Ele andou pro lado. Entendeu? Se ele só virasse a câmera assim, você não ia ter essa sensação. Ele andou com a câmera. Com a câmera, né? Isso. Isso é. É isso que eu quero dizer. Não, mas é que, tipo assim, se você parar e só fazer isso aqui, ó... Não vai dar esse efeito. Você vai ter que andar junto, assim, ó. Aí dá o efeito. Porque se tu observar... Ó. Quer ver? Olha os cantos da tela pra te ver se... Se ela... Quer ver, ó. Vamos lá, ó. Pode ver que a hora que o canto tá se movimentando é que vai aparecer, ó. Esse canto aqui, ó. Pode ver. Conforme ele vai se escondendo, vai aparecendo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí agora, quando ele sumir, vai ser a hora que o canto aqui voltar a aparecer. Quer ver? Uma coisa feia, né, cara? Que parece, né, bicho? Hã? Aqui é porque ele se aproximou, ó. Por isso que sumiu. Aí ele saiu do... Tá batendo na luz também, ó. Tá no reflexo da luz ali, ó. É, no reflexo da luz, é. Ô, mas olha aí, cara. Deixa eu tentar botar no frame aqui pra ver. Olha aqui. Antes não parece ter um olho certinho, cara. Ô, rapaz. Olha aí, ó. Olha isso. Olha que imagem. Isso aqui. Olha aqui, cara. O molho aqui, ó. Meu Deus do céu. Dói de se cagar isso aqui. Olha aí. E foi eu que vi, entendeu? Na época eu vi. E falei, nossa, todo mundo, nossa. Descobri um... Como é que é? Um... Como é que eles falaram? Um esp... Um esp... Um espírito trevoso, não? Como é que eram? Se materializou. Agora eu não lembro o que falavam na época. Não, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Do jeito que tá aqui. Pra mim, tá? É como se fosse uma pessoa deformada, deitada. Tá? Ela tá deitada. Ela tá assim, ó. Deitada mesmo. Aqui tem os dois olhos encostados no ferro. Na... Na... No mesmo... Ah, entendi. Entendi. A testa deformada e o cabelo pra trás, tá vendo? Um cabelo, sei lá. Entendi. Entendi o que tu quer dizer. Como se fosse a Momo. Como se fosse a Momo, deitado, assim, ó. Sei. É, mas se tu olhar isso aqui, ó. Ó. Esse formato aqui, ó. Vê se não parece uma... Olha a cabeça de uma... De uma cabra. Vê se não parece uma cabeça de uma cabra aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Não consigo ver. Tá, então, peraí. Olha. Ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma... Só uma cabra aqui, ó. Não é uma coisa, é uma cabra. Cabra. Ó, cabra. Ó, cabra. Tá vendo a cabra? Tá vendo? Não, pra nós comparar, eu tô botando aqui. Não, que tu não conhece. Hoje, eu sei que tu conhece uma cabra aqui. Mas eu não consegui ver. Eu fiquei imaginando a cabeça dela triangular e não consegui ver. Quem é que não sabe que tu conhece uma cabra ali? Ó, aparece esse bicho aqui, ó. Ó, aqui, ó. Verdade, cara. Quer ver? Olha ali. Ai, meu Deus. Ó. Ó, eu mandei no grupo do WhatsApp pra vocês. O que eu vejo. Deixa eu ver. Nossa. Eu não tô conseguindo entender o que que é. A cabeça, os olhinhos ali e o resto do WhatsApp. Ah, tá. Não, eu vou botar aqui, ó. Eu vou cortar ela aqui, peraí. Eu vou fazer o... Ah, não dá pra fazer. Eu ia fazer a mão. Mas lógico que é a mão pra ele do dia, né? Não é nada. Claro, claro. Mas é... Deixa eu ver se consigo botar lá essa imagem. Peraí. Vai ficar parecido lá. Pô, eu tô rindo aqui, ué. Não é do que você me mandou, não. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, tira essa cabra de saia daí, ó. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vou te mostrar aqui. Tira a minha câmera aí. Tira a minha câmera aí. O Fox tá perguntando... E aí, Fox, beleza? Ele falou que não tá conseguindo receber comentário. Vou ler a mensagem pra ele. Isso daí é quando tá com restrição... Sem restrição de idade. Pra criança poder acessar. Ele desativa os comentários. Tem que ir lá e colocar pra maior de 18 anos. Deixa eu só... A Kelly, mentor doutor X. Ela viu o nome do nosso grupo. É o nome do nosso grupo. Eu vou ter que... Nós vamos ter que... Como é que você diz? Deixa eu botar a sobreposição aqui, peraí. Ô, Eric, você ouviu falando que o meu notebook não queria ligar hoje? Aham. Tá de susto, hein? Eu saí da... O meu corpo... Minha alma saiu do corpo, velho. Jesus Cristo, mano. Desespero, né? Eu já fiz o caso de Ferreira, desespero de pau. Você é louco. Não, mas é que eu não manjo muito desse aí. Não manjo muito. Como é que você ensinou o meu? Não, mas nesse aqui é outro esquema. É outra coisa. Outra coisa. Ah, não interessa. Não interessa. É tudo... Pra mim é tudo igual. Pô, esse aqui nem control te deu. Não tem control te deu. É outra coisa. E o cara fez um vídeo. É, os caras falam que Macbook não roda Minecraft. Aqui, ó. 30 mil custou. Quer ver rodar Minecraft? Em 4K. Aí colocou, sabe? O Minecraft em 4K, assim. Olha, bonito assim, ó. Aí falou, tá em 4K. Peraí, deixa eu ver. Aí ele vai embaixo assim, ó. Tá no YouTube. Deixa eu ver. Ele é, tá em 4K. Tá em 4K. Não roda, mano. Nem isso não roda. Tá louco. Vixe, o Fábio colocou aqui, ó. Mistura de ET com chupa-cabra. Essa é a pareidoria. E aquela foto que eu mandei hoje lá, hein? Vixe, Maria, Madalena. Ela vai ficar. Ela vai ficar pro futuro. É... Mito. Tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar... Como é que se fala? Amaciar o motor, né? Doutor X tá quietinho. Calma. Ele tá fazendo arte. Ele tá esperando pra mostrar pra vocês. Tô terminando aqui, cara. Peraí. Quero só mostrar pra vocês. O que vocês acham que é. Eu quero mostrar o que eu vejo, entendeu? Eu vejo isso aqui, ó. Ali, ó. Tá? Pode botar o meu vídeo aí. Pode compartilhar de novo. Meu Deus, o que que essa cabeça de cabra tá fazendo? Peraí, peraí que vai ver, então. Olha ali. Ó. Dá só uma olhada. Ah, agora eu consegui ver. Agora eu consegui ver. Tá entendendo o que eu quero dizer? Aham. Agora eu consegui ver. Ó. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser assim pra ensinar vocês? Olha, ó. A cabeça de cabra. A Júlia tá chorando de rir aqui, ó. Mas é isso que eu vi, cara. Eu vi isso aqui a primeira vez, ó. Meu Deus. Que cabeça de cabra é essa, Jesus Cristo? Esquece, ó. Esquece o chifre aqui, né? Aqui, ó. A Jéssica chorando de rir também. Ah, deixa eu só mostrar outra coisa que parece. Vou mostrar aqui no... Você é lendário, Dr. X. Ó, parece isso aqui, ó. Olha só. O peixe mais feio do mundo. Peixe mais feio do mundo. Olha só. Dá só uma olhada. Esse parece isso aqui, cara. Olha aqui. Puta cara de bravo, né? De triste, desanimado com a vida, né? Olha se não parece isso aqui, ó. Olha ali. Olha ali. Ó, o Fábio deu risada. Tá. Gente, deu? A câmera travou? Ó, a Júlia. A Júlia colocou aqui, ó. Mano, meu sono até passou. O quê, Fernando? A Júlia colocou que o sono dela até passou. Ó, o José colocou. Ainda leva chifrada, Dr. X. Caca, caca. Não, mas olha ali, cara. Eu quero colocar esse peixe aqui, bicho. Isso aqui. Olha lá. Olha lá o que apareceu lá, Dr. X. Olha lá. Olha o que apareceu. Conseguiu ver? Ué, saiu? O quê? Olha lá. O quê? Tá vendo aí? O Dr. X perdeu. Até ele achar a aba. O que? Nem viu o que aconteceu. Nem viu o que aconteceu. Tá louco, Dr. X? Não, eu tava procurando. Eu tava vendo que você tava falando aí. Você perdeu. Perdiu o quê? Não, meu computador bugou. Ah, mas vocês entenderam? Agora não. A câmera desligou sozinha. Viu que esquema louco, cara? Agora que eu tô vendo, João Fernando. Olha aí, ó. Agora você viu? Nossa, mas como é rápido. Só faz assim, ó. Pai, observador. Boa noite. Ah, eu já assisti. Eles fazem react, né? Aí, deita aí. Chico? Fazem react. Chico? Chico! 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 Comida! Vamos passear, Chico? Vai, ele olhou, ó. Riu, riu! Riu, riu, riu! Olha, olha, olha. É um cachorro. Riu, riu, riu! E aí começa a... Riu, riu, riu! Olha aí, parece que não aconteceu. Chico! Chico! Riu, riu, riu! Ele tá procurando. Cara, ele fica desesperado. A Isa tá no trabalho, ela faz vídeo de chamada comigo e daí ele escuta a voz dela e daí ele não sabe de onde que vem e começa a chorar. Ele fica desesperado. Eu mostro o celular pra ele assim, mas ele não enxerga. O que que é isso aqui? Ramon, o Dr. X estava vendo um... O Dr. X estava falando que é assombração. Riu, 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 riu. Tô falando... Eu tava vendo um saco de ponte e tô falando que é assombração. Não, mas é do cara ficar, né, meio... Porra, cara, tu é louco, bicho. É igual, né, aquilo que a gente tava falando hoje. Meu Deus do céu, o que aconteceu aí? Como é que faz rápido assim, cara? Que ligeiro isso. Ele é ligeiro. Ele é ligeiro. O negócio é rápido, hein? Boa noite, Beatriz. Já é três e meia lá. Boa noite, Beatriz. Dorme comigo. Boa noite, pessoal. Vou mimir. Chega de mimimi. Olha o Leopéz disse ali, chega de mimimi de madrugada. Como é que é? É, isso aí chama dislexia. Dr. X vai ler ele errado. Eu tava procurando o que ele tava falando ali. Eu sei, rapaz. Eu vi que ele... Vou mimimi, ele falou. Não é ele, é ela. Ah, desculpa. Eu não lia... Não, eu não lia o... Eu não leo nada. Eu sei que era... O fato é que ele falou que é Dr. X pra presidente. Obrigado, pessoal. Ah, o José lá em Portugal já é duas e meia da manhã. Ave Maria. E que vocês querem rir? Vocês querem rir? Inscreve no canal do Dr. X. Nossa, ontem foi hilário a live do Dr. X. Hilário. Pô, cara. Minha live ontem foi muito louca. Não, a sua live não. A minha live é do Machado. Ah, cara. Eu botei a live. O Machado chegou. O Machado chegou. Aí eu assim, ó. Aí, Machado. Para. Fiquei assim, ó. Travadaço. Sumi. E eu não conseguia falar com ninguém. Não dava falar. Aí eu disse, e agora? Aí eu pensei comigo. Ah, já sei. Vou na 3G, 4G, sei lá. Olhei, tudo fora. Não dava. Aí vai e volta, vai e volta. Aí voltou a torre, mas não tinha internet. Não funcionava. Eu mandava mensagem para vocês. Ficava só aquele quadradinho. Nem o pauzinho. Ficava. Não, pior é ir na empresa, né? Usar a internet. Mas é pertinho, cara, a empresa. Daqui dá... Duas horas de carro. Ô, dá cinco minutos de carro, cara. Tá doido. Mas e os caras que trabalham lá? O que você tá fazendo aqui, cara? Na hora que você chegou lá, os caras falam o quê pra você? Eles não falam nada, né, cara? Não falam o quê? Oi, chefe? Eles não falam nada, eles vão ficar com medo. Meu Deus, o que esse caralho vai fazer? Nossa, vai me demitir agora, de madrugada. Eles perguntaram assim, ó. Que era demissão por justa causa. Mas como é que eu vou me demitir? Pessoal, se o cara estivesse fazendo coisa errada, ó. Eu não posso me demitir, né? Nossa, é verdade, né? Ia pegar no cunho. Mas tinha. Ah, não. Não, mas é eles que abrem a porta, né? A porta fica trancada. Eu nem quero a chave. Eu deixo pra... Porque é 24 horas, né? Então não tem problema. Quando eu chego lá, bato lá no trinque lá. Eles se cagam tudo, vem ver. Mas tem câmera, né? Tem câmera, cara. E eles se colher nas câmeras. Ia fazer uma sacanagem antes. Ia dizer que eu... Ó, já fui. E fazer que eu saí. E depois que eles vêm trancar a porta, né? E eu ia me esconder, rapaz. Nossa senhora. Ia pegar nas câmeras. Só falar uma coisa, Dr. X. O Fox Análise, ele tá falando que tá sem chat. Sem comentários nos vídeos dele. É porque tá como conteúdo pra criança. Se tiver conteúdo pra criança, ele não habilita os comentários. Tem que desativar o conteúdo pra criança. Tem que botar aqui. Não é... Não é... Não é conteúdo pra criança. É, deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Tá vendo? Eu tava nem o tábua. Tá vendo? Tá vendo o quadrado preto aí. Sim. Tem que marcar aí, ó. Não é conteúdo pra criança. É. É aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Você vai descer tudo. Tudo não. Você vai descer descrição e tal. E aí vai estar aqui, ó. Público. Aí você tem que pôr aqui, ó. Não é conteúdo pra criança. Se você não colocar... Não libera os comentários. Lascou. Ah, quer dizer, então, aqui que se eu colocar que não é conteúdo pra criança, ele já não... Aqui, se eu clicar aqui... Tchau. Se clicar aí é tchau. Tchau e bênção. Não, não. Deixa eu... É que nem aí. Se você segurar o Alt do seu teclado e apertar o F4, vê o que acontece na tela. Pra virar a tela? Não. Segurar o Alt e apertar o F4. Aí eu saio fora? Não. A cara do Z3X foi engraçada. Foi tipo o cara de senhorzinho de idade, né? Ele acordou mesmo? É, saiu fora aí. Saiu total. Tá parecendo aquelas videoaulas. Vocês já viram as videoaulas? O cara fala assim pro professor. Ai, tá travando. Professor, aperta o Alt F4. Ai, muito obrigado, viu? Pau, sumiu da frente. O Alt F4 funciona. Deixa ele voltar. Ele sumiu mesmo, cara. É que nem quando a gente jogava CS na warehouse. E a gente ia lá e tem os comandos do console, né? Que você digita, né? Daí você coloca lá, bind, mouse 1, kill. Toda vez que o cara aperta o botão de tira, ele morre. Ele se mata. Na lan house, deixava bindado assim, cara. Os caras iam jogar, o personagem ficava morrendo toda hora. Ficava louco. Sem vergonhice. Salve, Senna. Boa noite. Ô, Senna. Boa noite. Boa noite. Aproveitando em seja, enquanto o Dr. X não chega, daqui a pouquinho ele tá aí. Em relação à análise, por isso, gente, tem que tomar muito cuidado com as coisas que vocês acreditam. E se tiver algum canal aqui assistindo que seja sobrenatural, muito cuidado com o que você identifica no vídeo como sendo algo espiritual, pra não cair em contradição, né? E também não cair no erro, porque às vezes acha que é e não é. Tem que tomar muito cuidado. A primeira coisa que você trata é que é mentira. A primeira coisa não é verdade, tá? Aparição, lençol em forma de gente. Cara, isso é tudo mentira. Não tem. Não é assim que funciona o negócio. Não existe desse jeito. Não é. Na verdade, você tem que assistir o vídeo com a visão cética. Sim. E tudo aquilo ali é montagem. Vai assistindo que é mentira. E se aparecer alguma coisa... Hoje eu tava vendo uma análise de um canal americano, Eric, que eles fazem efeitos especiais. Os caras manjam de effects, sabe? Effects, que é o programa de edição. E os caras são especialistas. Então, o canal deles é disso. De ficar fazendo umas montagens, pá, sabe? Eles foram fazer uma análise de vídeo sobrenatural. Pra ver se usa a ferramenta. Ô, ele nem precisou, cara. Os caras dão um banho de conhecimento, cara, nessa área de edição, velho. O cara detonou, velho. Ô, amiguinho! Apareceu o F4 e voltei assim. Tá parecendo o caralhinho. Parece o caralhinho do ratinho. Apareceu o F4 e voltei assim. Ele falou... O que eu tenho que fazer agora? Viena Hair, que legal. As propagandas do ratinho. Deixa seu cabelo natural. Viena Hair. Viena... Você tem que ir lá no... Lá vem o Eric lá. Lá, 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 lá. Lá vem o Eric lá, 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 lá. Esse é o Silvio Santos, né? Só show de calor. Quem é que é o senhor? Como é que é? Nossa, que tosse que me deu. A pra cur, pra curar, pra curar, pra curar, a pra cur. Meu pai tem um primo dele que tocou na banda do ratinho. Ele tocava trompete na banda do ratinho. Sério? Não, esse é o Silvio Santos, a pra cur, pra curar. Não, não, mas tinha a bandinha. Tinha a bandinha. Ele era o... Tem um combo legal pra você fazer. Você segura ali a janelinha do Windows. O teclado ali. E aperta o R. Daí vai abrir. Daí vocês colocam assim, ó. CMD. Hã? CMD. Ah, eu não entendi o que ele falou. Segura a janelinha do Windows. Entre o CTRL e o ALT. Ah, janelinha do Windows. E aperta o R. Apertar o quê? R. A letra R, junto. Ah, apertar junto? Isso. Aí executar. Aí você vai escrever. Executar. Executar. CMD. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui, velho. Tem que apertar. Tem que apertar aqui. Peraí. Janelinha do Windows, R. Janelinha do Windows e R. Deixa eu ver aqui. Vai abrir uma telinha embaixo. Foi? Eu não sei. Apareceu um negócio... Ué? Para você escrever. Daí você escreve CMD. Apareceu lá embaixo, ó. É onde você escreve lupa. Onde você escreve lupa? Olha ali. Olha ali o que apareceu. Olha no chat. Olha ali no chat o que apareceu. Não entendi. O que eu escrevi, ó? Está vendo, não? Aos 22 e 32. Apareceu isso aí, ó. Leia aí, pô. Não vou ler, não. Bota aí, bota aí. Não, vou ler, não. É, que tem até um comando legal. Tem um comando para deixar mais rápido o computador. As duas, Julia está rindo. As duas. Bota aí, bota aí. Bota ali para o pessoal ler o que aconteceu ali. Ó, se você for ali onde você escreve lupa, escrever CMD, vai abrir uma tela do DOS. Aí você vai escrever, shut down. Aí acabou. Aí acabou-se o mundo. Não, mas só o que faltava era o Eric fazer o meu computador ali. Não, a gente, esse comando aqui, ó, eu coloquei no chat, ó. Se você copiar e colar ali, ó, o computador vai ficar rapidinho. Vai iniciar muito mais rápido. Tudo bem, mas eu não quero fazer, eu já sei como... Tu acha que eu não sei, Eric? Vai ficar bem rápido, ele vai iniciar muito rápido. Ah, vocês acham que eu sou inocente? É isso? Vocês acham isso mesmo? Acho que eu não sei o que é isso. Ô, o Dr. X é manjo de DOS. É da época do DOS, pô. Eu tenho DOS de todos vocês. Mário, boa noite, Mário. Agora eu tô parecendo aqueles caras da Mongólia. Da Mongólia não, tô parecendo aqueles caras do Cazaquistão. Eles caçam um pouquinho mais rapidinho, pegam tudo igualzinho. Eles tiveram um pouquinho mais de barba, fica igualzinho. Não fica mais queimado, pessoal. E não é lá perto? Nossa senhora, o Fábio falou que eu pareço o João Dori. Onde? Só queria o dinheiro que ele tem. Só queria o dinheiro que ele tem. Tem que virar lobista, pô. A cara do Dori, é? Eu não acho, não. Nada mesmo. Rapaz, sabe que eu não tinha pensado nele. Mas o Fernando, bicho. O Fernando é a cara do coisa, cara. Gente. Ô, tu viu o que aconteceu com o cara? O que tá acontecendo com o cara, não? É o Mr. Jordan, como é que é? John Peter, não? Como é que é? Peter John. Peter John, o dinossauro da internet. Quem que é esse? Não sei, não. Nossa, vocês dois não conhecem o Peter John. Você tem que se internar mesmo, né, cara? Deixa eu ver aqui. Peter Parker. Peter Parker, eu conheço. Não. É verdade, o Marcelo falou ali, ó. Além do jogo secreto, dentro do Excel. Não, não é Peter John. Ah, é verdade, verdade. É Peter... Não é Peter John. Ô, meu Deus. Tá vendo? Você é errado? Aí você é ensinando a gente errado. É Peter... É Peter... Onde é que é? Parker. Não, que é Peter Parker, homem-além? É Parker. É Peter Jordan. Ah, Jordan. Michael Jordan. Peter Jordan. Ah, o Peter, o Peter. Aham. É o cara que vende curso no YouTube. Ô, cá... Não, gente. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Vocês não... Não tem, cara. Não tem o que tirar. É o Fernando, cara. É o Fernando esse cara aqui. Bota aí, Fernando. A imagem dele. Puta merda, cara. Compartilha a minha tela aí. Cadê sua tela pra mim compartilhar? Compartilha aqui, ó. Pra todo mundo ver. Eu quero ver o pessoal. Eu tenho um tino pra isso. Compartilha aí. Ó, o Peter Jordan aqui. Olha ele, isso não é o Fernando, cara. Nada a ver com o Fernando, mano. Você tá ruim que nem ele pra enxergar, hein? Ele tá chegando cabra no mato ali? Gente, não. Então tá, deixa o pessoal dizer se tem alguma coisa a ver ou não tem. Pô, você sabia, Eric, que esse cara não enxerga? Esse cara tá... Ele tá... Um olho e ele não enxerga nada. E o outro parece que tá quase cego já. Ele é glaucoma, né? Ele tem. Pô, mas eu vi a história dele, cara. Poxa vida, cara. Parecia com a tua, Fernando. A história dele. Porra. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. A Julia colocou nada a ver. Gente, eu não pareço com ninguém. Então tá. Então eu vou... Deixa que depois eu vou fazer a montagem dos dois que nem eu fiz. Não, que nem eu fiz do... Coisa, tá? Que nem eu fiz do meu amigo... Do... Como é que é? Do... Porra. O COD. O COD. O COD que é o Fernando e o Eric que é o Chamos. Isso aí não tem nenhum que ver. Vocês não... Agora vocês pegam o Fernando e pegam o Peter Jordan, pra vocês verem se não é parecido. Assim parece mais? No meio da preta. Não. Tu parece mais com o Chamos do que ele. Com ele mesmo. O que pariu? Ó, o Sandra colocou aqui, ó. Doutor acertou, miserável. Ó, nada a ver, doutor X. Tem inveja da beleza do Fernando e fica comparando ele com gente feia. Ó, mas o Peter Jordan é bonito, cara. É um cara bonito, poxa. É um cara de presença. Acertou, miserável. Acertou o quê? O que foi? Spirit Cube é aquela com voz do Google. Ah, o Fábio, o Fábio. Ah, o Fábio tá falando do... Eu peguei a mania de... Que eu tô fazendo igual o Google. Ah, o que falou? Que a cabeça fez um... Ah, não, foi o Fox. Que você tá no Spirit Box. Spirit Cube. Se vestir igual... Explica agora. Agora explica. Explica isso aqui agora. Agora você tá parecendo um indiano, louco. Mas o quê? Não, vai lá com a mãe tá... A mãe tá acordada, vai lá. Oi? Que bom, vem aqui, tudo. Isso, o Fernando é o Kodi e o Eric é o Chamos. E o... Ó, eu tô fazendo aqui esse cara assim, ó. Ó, o Fernando. Olha aqui. Russo, tá parecendo o Russo. Que dança com as músicas. Olha essa dancinha. Você trabalha só com o Rubro. Eu não pareço com ninguém, gente. A verdade é essa. Eu sou o cara mais comum do que existe. Não, tu parece, tu parece. Eu vou mostrar aqui... Eu vou provar pra todo mundo aqui da live que o Fernando... Agora o Eric tá parecendo uma pessoa. Peter Jones. Ó lá, o Eric tá parecendo uma pessoa aí. Meus cabelos... Meus cabelos... Estão... Estão... Unidos. É o Kozovo Russo? Kozovo Russo. O Doutor X tá parecendo o Kozovo Russo. Kozovo Russo. Agora sim. Ih, olha lá. A interferência lá. Nossa, o Doutor X. Doutor X, compreendendo o SB. Vamos fazer uma maquinha, todo mundo, e dar um microfone USB urgente pro Doutor X. Porque ele tá precisando... Nossa, Doutor X, não faz mais isso. O que foi? Acaba com o microfone. O que? Não, esse carinho que você fez com o microfone agora. Vamos fazer isso aqui, ó. Aqui dentro tem um negocinho muito sensível. Muito sensível. Aí parou o chiado. Resolve. Era parado. Funcionou. Entre tapas e beijos. Hoje eu passei um apuro, cara. Conta pra nós. Queimou o farol do meu carro, né? Daí eu parei pra trocar, né? Parei em frente à loja lá, vi o capô e fui tentar tirar, né? Cara, não saía o negócio. Não saía, não saía. Daí eu tirei a chave do carro pra não travar a porta, né? E coloquei ali do lado do... No cantinho da lataria, assim, né? E daí eu tentando tirar lá, forçando pra tirar a lâmpada. Eu bati o braço, o negócio entrou dentro da lataria, cara. Por dentro. A chave do carro. Do paralama? É. E, cara, eu tentei enfiar a mão, não conseguia pegar. Pera, agora não vou conseguir nem ligar o carro, né? E daí eu vi a chave lá no fundo, assim. Falei, putz, e agora, né? Já era. Lascou. Vou ter que ir em casa, buscar outra chave, né? Pra poder ligar o carro. Daí eu falei, ah, tive uma ideia. Fui lá, arranquei o para-brisa, né? O limpador. Arranquei ele, né? Daí fui lá, consegui cutucar, só que joguei ele mais pra baixo. Nossa! Daí joguei ele lá pro fundo, né? Daí fui por debaixo do carro. Tem um lugar lá que é de plástico, né? Daí enfiei a mão e consegui alcançar. E a hora que eu comecei a puxar ele, a chave do canivete tava aberta. Ela enroscou em algum lugar e emperrou. E eu não conseguia tirar a chave. Cara, eu machuquei tudo na minha mão, tudo machucado, cara. Daí chegou um cara aí, eu dei algum erro, algum problema, hein? Eu falei, eu deixei a chave cair aqui dentro, né? Daí falou, será que uma chave de fenda ajuda? Daí ele trouxe uma chave de fenda e tal. E aí eu consegui cutucar lá, arranquei. Consegui tirar a cara, eu machuquei tudo na minha mão, cara. Tudo machucado na minha mão. Consegui arrancar a chave. É que assim, ó. Entre o para-lama e a carroceria, não tem nada, é aberto. A única coisa que você tem ali é o para-barro, né? Não ficou entre o para-barro, é de plástico, né? Eu consegui levantar um pedaço dele ali e tirar a cara. Cortei tudo na mão, tudo cortado. Mas no último caso é só você desmontar o para-barro. Mas meu dá trabalho, hein? Dá trabalho, aham. Eu consegui tirar a lâmpada, troquei. Não era fácil um imã? É, ou então uma barra com imã. Aonde você foi comprar a lâmpada? Uma loja de auto-peças. Uma lojinha. Aí não tem a... Puta merda, cara. Era só chamar o Ulisses, cara. Aí não tem auto-zone? Chama o Deadline, cara. Tem auto-zone aí no sul? O que é isso? Não tem? Ô, louco. Auto-zone é um centro... Não, só tem casa de... Ah, não, não posso... De peça de carro, tá ligado? Mas é tipo igualzinho nos Estados Unidos. Você entra assim, é tudo nas prateleiras, tá ligado? Aí tem tudo. Acessório, óleo, tudo. Ah, tem, tem, tem. Tem que ter umas lojas assim, aham. É franquia, né? Auto-zone. E às vezes eles têm... Às vezes eles têm um extensor com ímã. Que é tipo uma antena e na ponta tem um ímã. Tá, que você entra nessa dose e quer comprar um monte de coisa. Você quer gastar muito dinheiro. Isso que nem vai usar você quer comprar. É, ou você chamava um especialista em linha com o anzol. Isso, cara. É, foi esse o que usa na... Usa na... Ele não gosta muito de mim. Tá funcionando o microfone? Tá. Parou o barulho. Parabéns, você superou as expectativas. Meu parabéns. Doutor X, comprei o microfone USB. Isso aqui não é microfone, cara. Isso aqui tem várias utilidades. Ele é um. Isso aí, na verdade, é um pegador de sorvete. É. Na verdade, é conhecido como estetoscópio. Olho de mosca. Olho de mosca. Também tem o... Ladies and gentlemen. Esse parece mesmo de boxe. O Pedro falou que tá ouvindo um chiado lá no microfone dele. VT, VT. Ah, outra coisa também. Ele tira todas as coisinhas... Ele queima tudo um pouquinho aqui. As coisinhas da boca. Nossa, imagina ele se pegando o negócio da boca aqui. Cara, dá choque pra caramba isso aqui. Dá choque. Rala queijo? Dá choque pra caramba isso aqui. Rala queijo? Sabe por que dá choque? É por causa da P2. É por causa do P2. Sim. P2 dá choque. Olha a imagem dele dentro, que bonitinho que ele é. Olha lá. Eu não sei onde você tava com a cabeça quando você falou vou comprar esse microfone. Eu não sei onde você tava com a cabeça. Mas achei ele tão bonitinho. Só botar todo o bracinho, né? Cheio do bonequinho. Duder X bateu o olho no microfone e falou Nossa! Tem até os olhinhos, ó. Ali, ali, ali. Olha lá, olha lá. Ô, Eric. Você vai comprar o microfone quando? Já tem pra ele, não? Então, aí você falou que vai me dar de presente. Vamos ver. E a câmera? A câmera eu vou ter que esperar um pouquinho. Mas eu quero comprar uma melhor. Vou botar aqui, ó. Vou fazer o bracinho dele aqui. Ah, mas a câmera é boa. A câmera do Dr. X também é boa. Essa que ele comprou não é ruim, não? Ó. Ó o bracinho, ó. Tá vendo o bracinho aqui, não? Ó. Legal, né? O bracinho dele. Não, no meu celular fica bom. Só tem que ficar ligando o celular. Olha só. E o aplicativo não libera 4K, né? Porque ela transmite 4K, mas não só roda 1080. Por enquanto, o aplicativo só libera 1080. Gostei dessa brincadeira, Carol. Eu sou o... Bom, enquanto o Dr. X tá brincando aí, eu vou abrir o salgadinho. Parabéns pra você. Ó, esse salgadinho aqui é muito bom. Ah, eu não curto muito, não. Só em último caso. De pimenta, cara. É só. Parece que meu amor dormiu. Peraí. Ó, Fernando. Massa, hein? Ó. Já dormiu. Apagou. Ó, cruzando os braços. Cruzando os braços. Com vergonha. Com vergonha. Ah, escova de dente também. Não, também não. Nossa, duvido de você enfiar isso aí na boca. Não vou enfiar na boca. Põe a língua. Põe a língua. Duvido de você enfiar. Não, já não tentei. Se você ligar a mangueira pro baixo, não ouvir a chuveirinha. O vídeo parece pra ele. Lucha Corona. Aham. Barbeador. Barbeador. Isso aqui ele vai dando um choquezinho, vai... Entendeu? Ó. E também, ó. De ver o ouvido, né? Os médicos olham o ouvido. Ó, falou aqui, ó. O Marcel falou cebolitos com coca. Com gelo de limão. É, fica bom mesmo. Cebolitos é bom. Ó. A mão colocou aqui, ó. Não sei o que aconteceu. A coladinha preferiu. Mensagem. Minha esposa mandou uma mensagem. Só um minuto. Deixa eu ver. Ah, pra dar o remédio pro menino. Tem que dar o remédio pro meu menino. Só um pouquinho. Você passa ali frente à câmera, mas a gente tá cheia de cerveja esperando. Eu não bebo. Nada, não come. Eu não bebo. Dá o remédio. Ô, Mário, a Bate colocou. Queria muito ver a questão sobrenatural com o trio Fernando, o doutor X, Eric, em um lugar bem sinistro. Nem que for só para zoeira. Já estamos marcando. Imagina. Ó, vai ser dia 16, gente. Tá? Dia 16. Marca bem. Não sei de igual mês. Mas é dia 16. Entendeu? A gente tá vendo. Eu vou dar remédio pro meu filhote aqui e já vem, tá? Tá. A gente tá pensando aí, talvez, talvez vai acontecer esse encontro aí. Talvez não. Provavelmente em agosto. Agosto de Deus. Não, mas vai. Vamos marcar assim. Não, é, mas talvez seja nesse mês, mês de agosto. Isso aqui é uma porta, como é que é um cadeado? Como é que abre? Sei lá. Janeiro, fevereiro, março, abril. Meu Deus do céu. Então, a gente tá vendo, talvez saia, talvez a gente, nós, consigamos encontrar. Eu, o Eric, o doutor X, o Machado e a Chames. Então, vai ser o fuzuê sobrenatural. Não, brincadeira. A gente vai pra fazer de verdade mesmo uma pesquisa. Vai todo mundo e todo mundo sério. Cada um com a sua câmera. A gente vai ver o que a gente consegue. Cara, aqui perto da minha casa, na rodovia, tem um prédio. Deve ter uns 10 andares. E ele tá abandonado há muitos anos. Eu acho que a Chames já gravou lá. E o lugar é enorme, cara. Eu queria entrar lá. A Chames gravou num prédio? Então. Ela foi, eu acho que ela foi nesse prédio. É um prédio branco, tudo pichado? Tudo pichado, aham. Ah, então ela gravou lá. E da hora que tem prédio lá? Lá dá, porque tem uma van do lado lá. O negócio é muito grande, tá? Muito grande o prédio. Essa é top, né? Todo mundo junto. Então. Ou se a gente for pra São Paulo, a gente vai no Rio Canelinha. É, então. Oi, o Eric, você viu? Olha lá, a Chames tá aí, ó. Tá aí, ó. É aí, ó. Antigo e moinho, ó. Eu queria naquele prédio lá. Parece que é muito top lá. Ô, Eric, você viu o meu protótipo? Viu, né? É o do sensor? Então. Aí ontem a gente tava conversando sobre isso. Hã? Você comprou a caixinha? Não, ainda não comprei. Ainda não. A gente tava conversando sobre isso. Você chegou a ver alguns vídeos que o pessoal com Tesla tá indo no cemitério e eles apontam? Ah, já vi isso aí. Então, só que, tipo assim, é algo assim a se pensar. Porque não tem corte mesmo no vídeo. É, o cara tá filmando aqui, ó. Só que tem um detalhe. A gente precisa avaliar. Eu não tenho um Tesla pra testar. Mas a gente precisa ver se o Tesla também dá esses erros na rua. Entendeu? Se ele dá erro, o cara vai no cemitério, tipo, vou gravar, vou gravar, falar que é lá. Que tá aparecendo. E não é, às vezes, erro de cálculo, sei lá. Vai ser meio difícil a gente fazer a prova, né? Arrumar um Tesla. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um Tesla. Só pra ver isso aí. O cara fez um teste, cara, de São Paulo até Campina. O carro foi, cara. Sozinho. Eu vi que o cara saiu daqui de São Paulo. Eu não sei se ele foi pro Nordeste. Ele foi autônomo. Tem algumas partes que o mapa ainda não tá funcionando aqui no Brasil, né? Na verdade, nem é permitido, né? Aqui, acho que ainda. Dá medo, cara. Ah, eu confio, cara. Eu confio. A Ivone colocou, tem que ir num lugar bem assombrado. Então, quem vai... Quem vai falar pra gente é a Chames. A Chames manja dos lugares. A Chames manja dos lugares. Ah, eu ia aqui de Curitiba. Chames, tem que vai levar a gente. Num lugar bem... Daí eu falei, né? A gente faz um churrasco aqui em casa, né? Daí o Machado falou que primeiro tem que fazer a investigação. Não pode colher carne antes de ir lá. Então, primeiro a gente vai investigar e depois a gente faz churrasco. Então. Bom, Fábio, queria que vocês acompanhassem a cabeça e pra ver o que eles fazem investigações com eles. É que não depende da gente, né? A gente já tentou, já. Não depende da gente. Eu convidei o João. Vem aqui na minha cidade, aqui, que na cidade vizinha tem um lugar pra ir. Mas não vai rolar. É que rola coisa de parceria, né? Não dá certo. É, tem parceria com os canais aí. E aí... As pessoas, elas não conseguem separar o joio do trigo. E, tipo assim, abraça e já era, entendeu? Eu entendo, eu entendo o lado dele, mas... Não tem problema. Mas se um dia acontecer, tá tudo certo. Ainda falei, pode vir, vocês ficam aqui em casa. Vocês vão nem ir embora. Pode vir, passa a noite, descansa e depois vocês vão. Eu me propuso, se quiser eu vou pra São Paulo e gravo. Ah, vamos ver. Mas daí tem as parcerias, vamos lá gravar. Doutor X morreu. Aí ele falou que ia dar remédio pro filho dele. Aí ele deve ter rido e esqueceu de voltar. Foi fazer um filho primeiro, né? Não é possível esperar crescer. Fala, meu querido. Olha o Osmar aí. Coisas do interior do Paraná. O Osmar tem história pra contar, hein? Ô, galera, eu fiz um negócio no meu canal lá, de histórias lá. Manda e-mail lá, manda a história pra gente contar lá. Ah, eu vi, eu assisti. Você fez duas, né? Fiz duas. A segunda eu tentei colocar umas imagens e condizir ali com a história, né? Só que dá muito trabalho, cara. Dá trabalho. Eu já fiz. Deve ficar mudando, assim, porque é muito feio, né? Daí com o tempo eu vou aprendendo e daí vou melhorando os vídeos. Mas muda muito. Quando você coloca que muda. Sim. Tem mais uma pra fazer ali. É que dá trabalho parar e fazer. Daí um escrito mandou. Pô, mas eu vou mandar a minha história e não vou acreditar. Galera, é história. É de suspense. Não precisa ser um negócio de verdade, sei lá. Tipo, a história que você viveu, né? Tem que fazer uma da Chames. A Chames contou a história lá que ela brincou com a criança fantasma lá. Quando? Quando era pequena lá que ela brincou lá com as criançadas lá. E tinha uma criança lá que não era viva. Eu não lembro dessa história, não. Ela contou na live. Eu ia ser legal fazer isso. Pô, tem umas coisas, né, cara? Mas eu acho que muita coisa também é da nossa cabeça. Não, não. Mas é legal contar. Tem um canal. Aí você escuta um canal que é bem grande. Nesses negócios de história. E, cara, é legal pra caramba a história dele. Só que a história dele é uma hora. Ele conta uma hora de história. É muita coisa. Então o canal dele é bem grande. Como que chama? E se fosse real? E tem um que é o assombrados.com. Pô, é da hora? Cara, é bem legal. Nossa, é... É muito histórico. É mais de uma hora de áudio. Tem um youtuber que diz que Elon Musk é a encarnação do Tesla. Bom, vamos lá. A Tesla não foi o Elon Musk que fundou. A Tesla, o nome Tesla e a empresa Tesla, era um de dois jovens que compravam carros americanos, desmontavam a mecânica e colocavam um kit que eles tinham desenvolvido elétrico pra aquele carro virar um carro elétrico. Então eles pegavam uma carroceria original, tiravam todos os componentes mecânicos que não iam utilizar, colocavam o motor elétrico, um ESC e as baterias. Beleza? Eles faziam conversão. Eles chegaram pro Elon Musk, mostraram a proposta da empresa, que era o que eles queriam fazer. Aí, então, o Elon Musk entrou de sócio numa empresa que já existia. Então ele não é fundador da Tesla. Ele, na verdade, pegou o bonde andando. Só que ele é visionário, ele tem a cabeça... Então o cara pôs o negócio pra funcionar. Mas dizer que Elon Musk é a reencarnação do Tesla, misericórdia. Misericórdia. Eu não acredito, mas nem um pouco nisso aí. Mas nem um pouquinho. E eu acho que você, o Pedrão, também não acredita não. Olha lá, o Fox colocou lá que acho que deu certo. O negócio dos comentários lá. Ó, a Chames falou que a Lely vai pra Argentina. Ela vai lá no lugar onde a Chames presenciou o negócio lá, o Sobregatural. Ô, ia ser legal fazer um vídeo sobre isso, contar essa história aí, Chames. Pô, que da hora, mano. Leva nóis, pô. Tô com uma saudade da Argentina. Que lugar bonito, velho. Quer dizer, Buenos Aires, né? O resto lá o pessoal fala... Eu só fui na entrada ali, só. Por Foz, né? É, por Foz. Daí entrei na Argentina, foi naquele Dutch Free lá. Ah, eu também fui lá. Foi na primeira cidade, eu fui lá. Eu entrei lá pra almoçar lá. Cara, pra caramba as comidas, cara. Muito caro. Tudo em dólar. É. Absurdo, cara. Daí, vê lá, tipo, é... 10 dólares. 50 reais. Meu Deus, era muito caro. Era 40 reais um prato pra dois. 40 dólares, quer dizer. Olha lá, Tom. O Pedro falou que é muito boa as suas histórias. Ah, na verdade, é tipo um protótipo, né? É, pra ver se o pessoal vai gostar. Vamos ver se pega o negócio. Precisa da galera mandar as histórias, né? Pra gente contar. Eu não vou inventar nada. Olha aqui, ó. Edson Daniel. Tem um vídeo da câmera da minha casa que gravou um vulto muito medonho que dispara os sensores dela e flutua pela casa. Então, manda pra gente. Manda pra gente. Entra lá no Instagram do Eric. Qual que é o seu Instagram, Eric? Eu mandei aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Manda lá pro Eric. A gente olha. Mandar o Instagram ou o e-mail. Pode mandar em qualquer um dos dois. Mandei aí, ó. Se quiser me mandar ali, a gente analisa. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. O vídeo do Eric é muito bom. Cheguei a dez minutos do trampo, caí de paraquedas. Ah, fica à vontade aí, Samuel. Agora a gente tá jogando conversa fora. Só jogando, só falando bobeira. É. É. O que eu ia falar pra você? Então, aquele canal que eu tava comentando que os caras fizeram análise sobrenatural, que eles manjam de edição e tal. Nossa, tem um vídeo que eu já tinha visto que eles fizeram. Nossa, que que é isso? Parece aqueles pão que os caras vendem na sopa. Você viu? É, isso aí, né? Você corta lá e põe a sopa lá dentro. Nossa, olha o tamanho do pão. Mas tem que tirar o plástico pra comer até o preço ali, ó. É. Que enganagem. Peguei o fake ali, ó. Peguei o fake, hein? Corta aqui, ó. Peguei o fake, hein? O Edson Daniel falou que teve que mudar de casa porque ele não conseguia mais dormir na casa dele. Tá na validade, hein? Não dá pra ver. Tá embaçado. Qual o preço? 12 de 6. 12 de 6. Não dá pra ver. Qual o preço? 4,40? 4,46? Alguma coisa assim. 4 e pouquinho. Não dá pra ver. Tá embaçado. Tá embaçado. 4,46. Ela desfaga. E olha a promoção. Compre um e leve dois. Aí sim, hein? É? É verdade? Aí sim. Ô, Edson, manda lá pro Eric o vídeo. Pode dar pra mim lá. Cadê? Você colocou aqui, Eric? Coloquei. Aham? Não apareceu? Vai tirar o... Ah, tá colocando ali. Vai desengatar ali o som. É, não aparece quando é link? Não. Você tem que mandar aqui no chat. Manda aqui no chat privado. se eu quiser que não... Não vem. Não, só não vai. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Doutor X, manda aí, ó. O quê? Põe no privado aí, ó. Ah, eu vou pôr aqui agora. Tá, peraí. Só um pouquinho. A minha aparece, não vai pra galera. Meu cabelo... Meu cabelo não tá ficando certo. Peraí só um pouquinho. Deixa eu botar uma fita aqui. Aí, agora ficou certinho, meu cabelo. Ó, o Instagram do Eric e o e-mail dele, tá? Pra mandar lá. Manda lá. Manda pra mim, manda pro Fernando. E aí a gente vai analisar. Instagram? O Paulo colocou aqui que ele viu no YouTube lá. O que que é, Eric, isso aqui? Não entendi. O quê? Foi o mentorista. Pra mim olhar aqui. Ah, não. É o Fernando. É o Fernando. É o Fernando que é o dono da sala. Não tinha esquecido. Achei que era você. Só pra mandar o meu contato ali. O cara disse que foi o mentor dele espiritual. Misericórdia. O negócio da história do Elon Musk. Meu Deus do céu. Tá, aí a Chames colocou aqui. Esses dias eu peguei um Uber. E o motorista disse que também teve que mudar de casa. Porque tinha atividade paranormal. Aí eu perguntei onde era. Era uma casa alugada. Ah! Aí não dá pra entrar. Aluga, Chames. Aluga a casa. É, tem uns youtubers que alugam as casas, né? Pô, quem é que pegou um Uber aí? Quem foi? Aí, aí, aí. Quem? A Chames. Pegasse um Uber, Chames? Não, pega direto. Ah, é? É. O que que vocês acham do Jonathan Scriven? 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 É Scriven, né? Jonathan, bem-vindo ao canal do Jonathan Scriven. Não conheço. O Cícero Augusto, eu não sei. O Cícero Augusto, eu não sei. O Cícero Augusto, eu não sei. O Cícero Augusto, ele pega vídeo de terror na internet e põe no canal dele, não é? É, ele só repassa Facebook. Feito igual. Ó, vejo cinco vídeos mais assustadores. E coloca no canal. O Cícero Augusto, eu não conheço. Eu também não conheço. Mas é só repassar o meu. Mas é bem o terror que rola na internet. Ele só repassa. Bota o... Vamos botar... Tem umas coisas aí no canal do Fernando aí. Do Eric. Sei lá. O Fernando tem força de membro, né, cara? No canal dele. Hã? Tem força de membro no teu canal, hein? Tem um monte de gente verdinho aí. De verde. Cadê? Não tô vendo. Nossa, eu vi 14 membros aqui. A Chames. Só a Chames. Tá aqui, ó. A Chames. Ó, o Roco. A Sandra. É membro também. O Roco. O Roco também é membro do teu canal? Não, só quem tá verdinho. Não, Deus me liga. O Kid Bengalo também aqui? É o mesmo mais novo? É o mesmo mais novo. Cara, o meu liberou lá. Eu esqueço de falar nos vídeos. Ó, a Sandra Rodrigues. Eu até esqueço de falar. O Roto X, a Lucéia, a Sandra, a Lucéia também, a Sandra também, a Sandra, ó, também é. Deve ter a Sandra. Tô vendo um monte de verde aqui, ó. Sandra, Sandra. Quanto é que vocês pagam por mês, gente? Quanto é que vocês pagam por mês pra ser membro no canal do Fernando? Eu pago vocês pra ser membro no canal do Fernando. Vamos lá. Eu pago vocês. O Fernando é R$19,90. Não, eu falo Netflix. Netflix. Netflix é R$54,00. R$2,99, acho que é. É, aí vocês querem um pacote família? Que mais pessoas possam ser membro. É, a Amazon que é R$9,99. Agora tá R$19,99. Olha lá, o Staloni voltou. Ô, Staloni. Ô, Osmar. Vocês lembram quem que é o Osmar? Interior do Paraná. Coisas interior do Paraná. Vocês lembram que sempre pede pra mandar um abraço pra Imbituva. E aqui nós temos Imbituba, em Santa Catarina. É, alguém colocou aí pra cima um vídeo do Caça? Ele falou alguma coisa. Era uma moto que andava sozinho, ligava sozinho, não foi assim? Acho que é uma, mas acho que é uma, na verdade é uma motinha. É, uma motinha de criança andar sozinho. Motinha de boa vez. De boa americana. Deixa eu ver. Motinha de boa sozinha. A moto que ligava sozinha do Caça. Não tem vídeo de hoje, acabou de colocar. Ah, hoje, né? Então tá. Porque o Caça eu sou fã, né, cara? Não perco um. Minha página inicial é o Caça. É verdade. Ele abre o navegador, a página dele é do Caça. Cara, e eu não tenho intenção de mudar, cara. Não sei por quê. É uma coisa que puxa. Ó, o Fox colocou, ó. O Ulisses acabou de postar um vídeo. Vamos, 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 vamos fazer o reato, Ulisses. Não, não. Que negativo. É nóis perdendo meu. Uá! Não dá, filho. Ô, ô, cabeça. Negativador de cabeça. Ô, Bernard. Vai derrubar a televisão, cara. Olha aqui. Olha ali. Fone de ouvido na cabeça. Que ele é ligado na TV, né? Olha ali. E tá puxando. Nossa, daqui a pouco vai a TV. Ô. Peraí, peraí. Só porque deixa eu dar uma chinelada aqui, peraí. Só porque. Ixi. Ô, Bernardo. Ah, não. Tá com o... Vai apanhar, nem vai saber de onde veio. Tá com o fone, não tá nem escutando. Tirei o áudio dele. Pra não registrar nada. Depois vem, vem... Foi explicado no YouTube aí de... Deus é o livre. Ela fala, Deus é o livre. Ô. Você toma chimarrão? Nunca tomei. Ô, louco, como assim? Não sei nem o gosto, cara. Não sei nem o gosto. Eu tenho uma vontade de tomar, mas eu não sei nem como é que faz. Não sei nem o gosto. Ah, mas é a erva e água quente. Água fervendo? Ah, não. Mas tem todo um ritual. Não tem? Ah, não, mas isso daí... Joga a erva lá e joga a água e toma. Tocar tambor. Não tem uns bogue assim? Eu só experimentei tererê. Que é frio, né? Tererê é frio. É. Aí os caras falam aqui. Os caras falam... Como é que chama o canudo? Não sei. Canudo. É, você não é. Você não é daí mesmo. Você é paulista. Puxa a vida, bicho, pela... Opa. Ô, o Dr. X sabe. Dr. X? Lá, a Júlia colocou. A Júlia toma chimarrão todo dia, ó. Pode falar. Danado. O Fábio colocou aqui no restaurante. Ó, a Chamos colocou aqui no inverno e toma mate argentino. Mas é igual o chimarrão ou é diferente? Pô, ajuda eu, gente. Eu quero tomar esse bagulho aí. Mate argentino é igual ou acho que é um mate do Rio Grande do Sul, né? Você toma, Dr. X? Você gosta? Não. Não, da Argentina é diferente. Eu não gosto. Eu não gosto do... Não é que eu não gosto. É que é muito... Eu falo que eu tomei dos fritos. Quente, amargo. É que é amargo, né? É amargo. Mas eu só tomei outro bebê dele. É como fumar cigarro, sabe? É um... É, ele que possa enviar o relato de uma experiência pessoal. Eu não sei se é verdade. Pode mandar, manda sim. Eu não sei se é verdade. Tem a ver sim. Tipo, qualquer experiência sobrenatural que você tiver, pode me mandar. Eu não sei se é verdade, no Rio Grande do Sul, se alguém que é do Rio Grande do Sul aí, pode confirmar, até o próprio Eduardo, o índice de câncer de estômago, ele é mais... Ele é de estômago, não. De, acho que é laringe. Ah, bomba. É a bomba. Você é louco? Vou tomar bomba? Não, não, não. Eu tô falando o índice de... Meu... Obrigado. O índice de câncer na laringe, ele é mais alto, é o mais alto do país, devido a eles tomarem esse último chimarrão quente. Eu ouvi falar. Não sei se é verdade. Só tô perguntando. Ó, doutor Chiz, vai vendo. Quem gosta de chimarrão, você não pode falar de qualquer jeito, ó. Bagulho nada. Que isso, Fernando? Não foi o que tu falou, não foi eu? Eu não falo bagulho. Ô, Fernando. Na linha, né? E tipo assim, o cara... Quem monta o chimarrão e coloca a bomba lá... Eu vou falar... Eu não sei se eu tô falando sério, mas coloca a bomba... Ai de quem encostar a mão na bomba. Não pode pôr a mão. Nem mexer. Você tem que dar pro cara que fez, pra ele ajeitar, tá ligado? Pô, o negócio é cheio de coisa. Tem um monte de régua, né? Bota aqui, ó. E faz isso aqui, ó. Aí faz isso aqui. A erva desce. Aí ele vai devagarinho, devagarinho. Aí tem um espacinho pra botar a bomba lá dentro, pra não entupir a bomba. E tem gente que faz bem bonitinho, cara. Faz um morrinho assim, parece até um cupinceiro, sabe? Ou eu vi um na internet que eu fiquei... E eles botam ali o chimarrão. Eles não botam em cima, de qualquer jeito. Eles botam naquele... Uma mulher pegou o chimarrão, peneirou, parece uma grama. Uma graminha em cima, assim, ó. Ficou legal pra caramba, velho. E é caro, né? A cuia é cara. Tem umas cuia caras, né? Tem um monte de tipos diferentes. É, depende do modelo, né? Eu ia tomar no Copa Stanley. Eu ia fazer um shake. É, que nem os caras... Pior é essa moldinha que tem agora, eu acho que o Fernando curte. Cigarrinho eletrônico. Não, num cigarrinho eletrônico, não. Vapor, né? Vapor também. Vapor. Respeita a minha história. É a mesma coisa. Mas não é, sabe o que acontece? Ah, não, porcaria. O meu tá guardado. Eu quase não pego ele. O que acontece é que a molecada fica com essa merda o dia inteiro, velho. O dia inteiro usando essa merda, velho. Aí falam, não, porque isso aí aumenta não sei quantos por cento de câncer. Mas não é ele que aumenta. É a quantidade que a pessoa usa aquilo ali que aumenta. Cara, e a quantidade de fumaça que sai, eu vejo o pessoal usando aqui na rua às vezes, cara, é muito mais fumaça que o cigarro, cara. É gelo seco. Você joga aquilo no pulmão e depois joga fora, você é louco. Eu vi o moleque falando assim, ó. Eu acordo fumando e durmo fumando. Eu falei, caralho. Eu lógico que você ia morrer de câncer. É óbvio. E o chimarrão, ó. O chimarrão também é o seguinte. Ele foi... Ele deve ter sido inventado, descoberto, devido à região ser fria. Então, ele é uma coisa... Ele é quente, tomado quente para aquecer. Ok? Entendeu? E o chimarrão, ele não é um negócio que... Ele é uma tradição. É uma tradição chimarrão. Olha lá, eu tomei outra bordoada já de uma pessoa que entende do negócio. Por isso que eu não gosto muito de falar, porque é só surra, velho. Você fala de chimarrão, você apanha. Tem que saber certinho. Cadê? Deixa eu ver. Prefiro que então cerveja e cerveja. Eu gosto de vez em quando assim, mas cerveja eu não bebo, eu não gosto. Ah, mano, eu queria ver. A Chames vai me ensinar. A Chames manja do Paraná. Eu curto tererê também, a Chames colocou. Ah, eu também gosto, cara. Quer ver do Gustavo Lima? Tê, tererê, tê, tererê. Não, esse é aqui. Ah, tá nois. Desculpa. Ah, tem aquele outro. Tê, tererê, tê. Tê, 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 tê. Eu gosto da música baiana. É só duas vogais. A música da moda agora é... A música do Pedrinho. Agora é um sucesso, cara. E na casa do senhor não existe satanás. Não, essa é a época não. Essa é a época não. Na casa do senhor não existe satanás. Tá vendo um cara falar hoje, né? Porque esse negócio de TikTok aí, tipo... Pena que o El-Chan não pegou a época do TikTok. Nossa, imagina. Falando vários caras antigos, assim. Pô, pena que o El-Chan não pegou essa época. Olha lá. E o que tá arrumando ela? O Senna bateu e agora alisou. Mas eu falei sério. Passou a informação correta, foi mexer na bomba. Eu sei que não pode pôr a mão. Se pôr a mão, mano... Ah, bomba é com o Fernando, né? O Gaúcho é capaz de pegar o chimarrão e jogar no chão, velho. De raiva. Tá tudo errado. Boca a mão na bomba. Boca a mão na bomba. É open, né? O vídeo do guitarra humana é top, né? Aquele cara lá... Ó, aquela música ela não põe mais não. Não sai da cabeça aquele negócio. Guitarra humana é top. Nossa. Cara, 15 milhões de visualização. 15 milhões? Uau, uau. Ó, você falar nisso, falar um pouquinho de atualidades. Vocês viram que o Cabeção fez um vídeo? Uma live? Quem? O Cabeção não. É o Cabeção, que era da... Para, ele é o maluco aquele. O maluco da Malhação. Mas já faz tempo, cara. Ele tá fora da casinha, galera. Não, ele soltou o vídeo agora. Ele soltou o vídeo agora. Ele é parecido com o youtuber aí, né? Ele é parecido com aquele youtuber. Aquele? Aquele? Que tá matando todo mundo lá em Irati? Não, nada. O que aconteceu com o Lai? Que mataram lá? Não, então. Ele abriu uma live hoje, acho que no Instagram. E com um pedaço de pau na mão. E falando que ia matar o pai dele, mano. O pai dele tinha que dar o dinheiro pra ele. Porque ele queria... Ele queria mil reais pra ir pra São Paulo. E o pai dele tem que dar o dinheiro. E ele não vai ser internado. Coisa nenhuma. Em clínica de drogado. E tá muito louco, velho. Ele tava na TV aparecendo que ele tava sem dinheiro. Ninguém queria dar trabalho pra ele. E aí ele falando assim. Pai, eu vou matar você. E o pai dele junto, mano. Com ele um pedaço de pau, assim. Aí, fala com o Datena. Fala pro Bolsonaro. Chama o Bolsonaro que o Bolsonaro vai resolver. Fala pro Datena. Fala pra não sei quem. Chama a Record. Desse jeito, mano. Roda, cara. Que situação. Tu sabia que no Brasil tem pena de morte? É, eu sei que tem. Mas é em um caso só, né? Não é um caso extremo? Eu não lembro agora qual que é. Maravilha. É quando usa microfone no P2. Só pode, cara. Quando usa microfone no conector P2. Se eu não me engano, se eu não me engano, é traição, não é? Traição de... É, bagulho de guerra. Bagulho de guerra e tu abandonar o... Tu desertar. Desertar é considerado traição e é pena de morte. Agora, não sei como é que é a morte, né? Eu acho que isso deve matar o cara de vergonha, certo? A morte ele mata de vergonha. O Edson já mandou. Mas tu sabe como é que... Como é que... Quando tem, assim, ó... Já me ensinaram, cara. Quando tem muita mosca em casa, tu... Tu pega o... Sabe como é que mata as outras moscas? Tu pega uma mosca e pinta as duas asas dela de vermelho. As outras morrem tudo, cara. É a coisa mais interessante. As outras... É? Só pinta as duas asas da vermelho daquela mosca e solta ela. As outras... Vai morrendo tudo. As outras vão caindo tudo, assim, ó. A hora que ela vai passando. Eu nunca vi por que isso, né, cara? Eu sei que graça que tem, porque diz que elas morrem tudo de rir. Meu Jesus. Tá, vou falar uma coisa séria agora, então. É... Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho. E hoje tem campeonato. Entendeu? Olha, o Eric ficou no TikTok dirigindo. Cara, isso é o Saís que me mostrou essa... Eu tô nessa de peguei um Uber. Hoje eu peguei um Uber, cara. Hoje eu peguei um Uber. Aliás, quem mandou o vídeo que eu não achei? Agora que eu entendi. Eu tô rindo aqui agora. Peguei um Uber hoje. Fazendo piada. Ele não gostou muito antes. Fazer o quê? Safadinho e você ainda trouxe isso. Não, o caso do... Foi pena de morte. A polícia não perdoou. É, fizeram tudo errado. Aí existe a minha verdade, existe a tua verdade. Não começa, mano. Não começa. Que amor de Deus. Não chegou nada pra mim, não. Por enquanto, né? Ele tá atrasado. Eu tenho que levar o Stallone para o Rio Canelinha. Mas aí as entidades não aparecem. Ô, Fernando. Stallone e Stallone. Presta atenção numa coisa. Ô, Eric também. Que eu vou... Eu vou... Boa noite, Turinvão. Vou falar baixinho, tá? Vou falar baixinho. Em agosto. Eu vou levar o Sogra e a Sogra lá pra cima. Ué, misericórdia. Como assim? Vou levar ele pra cima, pra... Pra cidade lá. Aí eu vou deixar eles em Curitiba, sabe? Então eu não vou levar pra cima. Eles vão de ônibus, então. Eu vou parar ali. O Eric... O Eric... Já vão ficar na casa do Eric. Tô louco? Não, não, não. Eu tô falando eu, né? Ah, tá. Eu... O Fernando já vai vindo lá de... Como é que é? De Pedro? De Alcântara? Não, como é que é? É, Bangu 1. São Pedro. São Pedro. Já vai vindo São Pedro. A gente se encontra no Eric, todo mundo. O Eric faz um rancho legal, né? Umas compras boas. O Eric... O Eric falou, vem aqui, vocês dormem em casa. Eu só tô vendo uma cama de casal. Mas tem o sofá lá. O sofá é com o Chesda e a Ape. Cabe o... Aqui é aqui no canal. Cabe dois, né? Mais dois na sala. Sabe o Kinder Ovo, né? O Kinder Ovo é assim, né? Parece que ele é apertado por forma dele. Por dentro, ele é bem espaçoso. O Kinder Ovo. Obrigado, Ângela. Obrigadão. Pô, vocês esqueceram que o Eric tem dois apartamentos. Ele tem esse aí e tem o do outro. Não, mas é que o outro apartamento tá alugado. Ó, desculpa. Não importa, é seu? Não, mas tá alugado. Não, mas não importa, é seu? O Machado nem sabe no que que ele se... O Machado não sabe onde é que ele se enfiou em dizer que ele tem casa na praia, cara. Não. Vem tudo lá de São Paulo. Vão descer em 15, assim. Quem tem casa na praia, o Machado? É, o Machado diz, ó, a casa faz de conta que é de vocês. Se eu fizer de conta que é a minha, Machado, tá esferrado. Pô, ele mora em Floripa, não é? É. Putz, que da hora, né? Morar em Floripa, caraca. Não, não, ele mora em São José, não é? Ou Barreiros, não? São José? São José? Não sei. É, tudo grudado ali. São José é do lado da pista e o Florianópolis é do outro. Eu não conheço nada. Agora, ontem, cara, pá, ontem não me faltou energia na hora que eu tava saindo. Ô, cara, sem brincadeira, bicho, tem alguma coisa, cara? Não pode. Ô, estão te perseguindo, tá? É brincadeira isso, cara? Mexendo com os iluminati aí, ó, agora estão atrás de você. Eu não sei, cara, eu não sei, ó, não sei se é verdade isso aí ou não, mas eu... Que tá acontecendo, tá, 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 tá acontecendo, tá. Ó, digo uma coisa. Hã? É... Não, 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 eu não tô dizendo que é isso. Mas... Tô dizendo que, assim, ó, tá acontecendo coisa que não acontecia. Tipo assim, o link da cidade inteira caiu por causa de mim, cara. É, eles tão chegando aí, cara, esses cubilhos onde você mora. Eles foram cortando rede por rede. Não, eu tô deixando de fazer o... Estão deixando de vigiar o Putin, todo mundo lá pra vir, né, pra vir aqui e... E o doutor X. Você observou se seu filho tá diferente? Às vezes trocaram seu filho por um robô. Mas nem é seu filho, cara. Eu acho que é... Eu acho que ele é... Como é que é? Largatiano? Não. Não. É reptiliano. Reptiliano. É... É igual os canais sobrenatural aí, ó. Que vão na casa e aparece um demônio. O demônio aparece, vem do inferno, só pra bater a janela. É. Pra bater as portas. E vai embora. Demônio vem do inferno, exclusivamente pra bater uma porta e ir embora. Meu Deus, essa foi moda. O demônio vai na casa, dá um rolê, sai na varanda e pronto. De vez o demônio vem pra dominar o mundo, né, a rampa, roubar todas as armas. Não, ele vai lá bater uma janela e vai embora. Pô, liga. Tem o demônio que ligou também, né, no telefone. Ah, é. Tem até o telefone, né? Disque demônio. Esse demônio tá atrasado. Ele tinha que ter mandado WhatsApp, pô. WhatsApp, né? Disque demônio. Ele não liga. Pô, eu nem sabia que o meu telefone ligava. Nossa, o Eduardo sei também. Não, é que é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa. Largatiano. Eu vou acordar, Isa, cara. Olha isso aqui, Largatiano, José. Mas foi eu que falei Largatiano. Não, ele escreveu Largatiano. Eu, pra mim, os iluministas trabalham na botega, cara. O que conhece a botega aí, não? Não. É, então não tem graça. Eu perdi a graça da piada. Botega é uma casa de... Que vende lâmpadas, essas coisas. Nossa senhora. Famosas, hein? Os iluministas, né? Né? Não é iluministas? Bom, deixa eu falar o... O que que o pai nenê falou ontem, cara? Eu tava vendo um vídeo do pai nenê, bicho. Nossa, e aí? Tem vídeo dele com o Anacleto agora, de novo. De novo? Mas eu não vi. É, eu não terminei de ver o vídeo, porque eu não aguentei. Eu ri demais, cara. Não dá. E aí eu vou fazer um riado, mas não consigo. Ô, bicho, o pai nenê... Eu vi esses dias uma chamada no YouTube de um vídeo, que era o... Meu time, né? O time do Carvalho lá, né? E ele tava fazendo um react do vídeo do Caçada Sobrenatural, do seu Francisco, ó. Ele tava reagindo no vídeo do Caçado. Meu Deus do céu. Triste, cara. Triste, triste, triste. Se ele falar que é fake, então é fake do filho. Não, ele narrou como se fosse verdade, se fosse um negócio sério. Imagina. Você acha que ele vai falar que é fake? Você acha que ele vai dar essa chance de falar indo dele? Eu imagino que ele não é fake, ele é de verdade, né? Cara, mas eu gosto. Aquela mônia saiu do lugar e voltou, cara. O espantário, quer dizer, o espantário? Algumas espantárias foi real, né, cara? Nunca vi coisa tão real que não espantárias. Aqui ele ficou meio ruim na cena, ele teve que voltar pra fazer de novo. Nossa, o espantário foi demais, cara. Como que eu consegui um vídeo daquele? Peraí, peraí. Deixa eu botar aqui, posso botar o painelê, não? Ah, não, não vou botar, não. Não, foi não. Não, 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 eu ia botar o painelê um vídeo de reate, ué. Deixa, deixa. Eu perdi um vídeo de um canal, cara, eu perdi um vídeo de um canal que é sensacional. Fizeram a gravação lá, mostraram a aparição lá, né? E uma hora eles estão filmando o K2 e aparece o pé de uma mulher no meio da gravação, descalça de chinelo. Era a aparição, tá ligado? E apareceu do lado deles, mostrando o K2, assim, ó. Só que daí o canal foi de gelo, viu o que repercutiu e tirou o vídeo do ar. Eu vou ver se eu acho esse vídeo, não achei mais. Ô, eu vou botar só o áudio, pode ser? Não, não precisa. Ó, só, é muito engraçado, cara. Não dá pra ouvir, tá muito baixo. Agora ele vai rir sozinho, não vai contar pra gente. Peraí, peraí, vou compartilhar aqui, ó. Aí eu boto só o som. Pola os direitos. Só o som. Pode, Fernando. Não vou botar tudo. Pode deixar que eu não boto tudo. Só o áudio. Nossa. Nem vou pôr. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Largar dinheiro foi foda. Ó, peraí. Ó, eu vou pôr aqui. Oi? Eu não vou pôr a imagem. Só o áudio. Sei. Só o áudio. Deixa eu procurar onde é que é, cara aí. Não tem como. Ó lá, a Jéssica. A Jéssica conhece, ó. E o canelinha é perbuloso. Aqui, o bicho pega, hein? O canelinha. Por favor. Isso não dá certo. Não dá certo. Mostra só essa imagem aqui, só. Só. Ele não se aguenta. Ele tem que mostrar. Ele não se aguenta. Põe, pô, ali. Ó a mão do Anacleto. Solta ele, cara. Solta ele, cara. Tá nos dedão, velho. Comprido. Meu Deus do céu. Você é louco. O cara vem aqui, ó. Rapaz, você quer ver ele no meio do mato, que ele abriu os braços? O braço dele parece que é feito de bambu, cara. Vai longe. É o homem elástico. Braço de bambu? Também. Não tirou o braço de bambu, mano? Não, é porque o bambu é comprido, né? Táquara? Sabe o que é táquara? Táquara rachada. Tá com a voz de táquara rachada. Táquara é bambu. Táquara. 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 Vamos falar das coisas da região. Não, chega. Vamos encerrar. Preciso dormir. Amanhã eu vou cuidar. Já comeu ovelha? Eu acordo seis horas. Fernando, já comeu essa ovelha? Comeu o quê? Ovelha. Não. Nunca? Não. Olha, o Mário colocou. Na beira da Sud, que é bom. Então vamos encerrar a live. Obrigado a todos. Pode dar os tiaus aí, galera. Eu vou ali desligar a sopa, peraí. Onze e meia da noite. Tô fazendo sopa, cara. Mentira, tô brincando, rapaz. Tô fazendo sopa não, é pirão? O Duque, eu tô perguntando o Duque. Cara, o Duque sumiu. Sumiu, cara. Nunca mais. Pois é, o Duque não dá mais sábio. Mas peraí, peraí. Eu vou explicar. O Duque, o Coisa Sábio, o Eduardo, tá? O Duque, ele tem um trampo, né? Então ele tá com... Por isso que ele não tá tendo tempo de fazer vídeo por enquanto. É, ele escreveu pra mim, o vídeo que eu fiz de resposta lá pro Chamos, ele comentou, tá ligado? Aí quando eu fui responder, ele tinha apagado. Falei, putz, mano. Que bosta. Mas eu percebi, ele deve tá ralando pra caramba, ele tá sem tempo. Eu acho que sim, né? Tem que dar preferência, né? Porque se for dar preferência pra YouTube, o cara tá ferrado. Ah, sim. A Thalita. A Thalita chegou agora lá. Agora que nós vamos encerrar. Bota a Thalita na live, ó. Tá acordado nessa hora, tá bêbado, com certeza. Ah, bota a Thalita, rapaz. Aí, gente, dá o tchau aí pra nós. Tá, eu vou dar o tchau, então. Tchau. Valeu, galera. Desculpa aí a live de ontem, né? Do meu canal, o canal do Dr. X, todo mundo se inscreve lá. Vamos lá, todo mundo. Valeu, gente. O Duque está com uma nova atividade, trabalhando, mas ele vai voltar. É isso aí, o Duque vai voltar. Valeu, Serinha. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado, Eric, pela paciência. Obrigado, pessoal do chat que está aí até agora. Quantas pessoas? 32. Caraca. Uau. Não dá pra passar um pouco de hora pro meu? Beleza, então, gente. Muito obrigado, tá? Boa noite pra todo mundo. Trânsito de hora. Fernando, obrigado pelo convite. Obrigado, Dr. X. Obrigado a todo mundo que está no chat. Valeu. Desculpa as brincadeiras e as bobeiras. É, a gente acabou de falar. Desculpa por mim, então. Peraí, peraí. Desculpa, pessoal, a brincadeira, tá? Desculpa. Desculpa o Dr. X, tá? Desculpa por o Dr. X aqui embaixo. Desculpa, tá? Até os próximos vídeos. Obrigado, gente. O domingo tem uma live, tá? Ah, é, é verdade. Machado, tá? A gente vai fazer uma live lá pra contar sobre o que aconteceu lá. Que horas que vai ser? Acho que vai ficar pras nove horas. Domingo, nove horas. Domingo, às nove horas, lá no canal do Achado Sobrenatural. Nós vamos bater um papo. Vai ser o vídeo oficial dele contando o que aconteceu, tá? Se quem puder participar, cola lá. Vamos prestigiar essa nova fase do canal dele, que ele passou por um susto. Com certeza vai ser um recomeço. Aí a gente espera vocês. Muito obrigado a vocês terem participado da live. O Dr. X é de casa. O Dr. X, você abriu a boca e ele tá aqui. O Eric é mais correria, né? É mais difícil. Eu vou dizer uma coisa. Eu nem acreditei que o Eric ia vir. Eu não tava acreditando. Eu vou dizer uma coisa. Vocês não... Bom. O Dr. X é carne de vaca. O Dr. X, a gente nem convida pra fazer live. Não participar mais de live. Aí não reclama. O Dr. X gosta tanto de live que ele faz a live e larga nós na live. Aí vai embora. Eu vou deixar os outros trabalhando por mim, né? Ó, pessoal. Olha isso aqui, ó. Não esqueçam. Busquem conhecimento. Isso aí. Como diria o dono da transportadora, né? Busquem conhecimento. Quem faz transporte precisa de conhecimento. Que é o documento pra transportar. As piadas internas. Ninguém entende as piadas internas. Talita. Você chegou... A chama e sabe. A chama e sabe. Mas obrigado por você ter aparecido. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Obrigado. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite pra todos aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite pra todos. Boa noite pra todos. Boa noite pra todos. Boa noite pra todos. Boa noite pra todos.